Olá, boa tarde meus amigos da Band em todo o território nacional. Obrigado pelo carinho da sua audiência, mais do que isso, pela licença que você me dá para entrar na sua tela para as notícias do Brasil e do mundo. Claudinho, onde é que estão os repórteres da Band? Por gentileza, estão todos aqui os repórteres da Band, já escalados. Vamos com frase, porque aí é mais rápido. É uma questão de estratégia, como eu digo sempre aqui. Bom, começa com o Satoque no Rio de Janeiro, porque tem notícia lá sobre a Marielle. Parece que se chegou aí ao mandante do crime da Marielle, o suspeito de ser o mandante do crime da Marielle. Marielle é aquela moça fantástica lá no Rio de Janeiro que lutou contra injustiças, ela acho que era vereadora, o que que era, deputada, vereadora. Ela era uma batalhadora, antes de tudo, foi uma batalhadora pelas causas sociais, combatiu o racismo como nunca, entendeu? E lutava pelos pobres. Foi morta de uma maneira covarde, parece que o nome do mandante surgiu hoje, a Marielle Franco. Pois não, Marcos Satoque, direto do Rio de Janeiro, tem um suspeito aí de ser o mandante do crime. Pois não, vamos lá, o Satoque, direto do Rio de Janeiro. Eu estou preocupado hoje, porque a senhora vai fazer uma intervenção cirúrgica aqui do Círculo Libanês, então eu estou com a cabeça meio lá e meio cá. Mas vamos lá, vamos juntos, que dá para ir até o final do programa numa boa. Pois não, Marcos Satoque? Mandando energia positiva daqui, viu, da Tena? Sobre Marielle, a gente tem informação do jornalismo da Band, confirmado pelo jornalismo, então justamente sobre a delação premiada. Um ex-conselheiro do TCE aqui do Rio, Domingos Brazão, seria o mandante. A gente traz os detalhes já já. Bom, Domingos Brazão, nunca ouvi falar desse cara. Mas aí no Rio deve ser conhecido. Foi político, aliás, durante um tempo. Vamos aos outros capótreos da Band, por gentileza. Vamos ao destaque da Sandra Redivo, pois não, Sandra Redivo, qual é o seu destaque de hoje, Sandra? Boa tarde, Datera, boa tarde a todos. Da Tena, policiais do DENARC, aqui de São Paulo, desmontaram duas casas-bomba, uma na Zona Leste e a outra na Zona Sul. E uma delas, Datera, eles encontraram até uma submetralhadora. Bom, é, ao Marcelo Moreira, espaço reservado para o nosso mais antigo colaborador, aqui na tela da Band. Caiu o Iá, foi hoje ou André Aguiar? Foi sim, Datera. Foi aqui na região do Ibirapuera, na 23 de maio. E o trânsito complicado, viu, Datera? Mas está chovendo tanto assim? Chovendo estava, bastante, de uma forma intermitente, mas não aquele pé d'água, né? Chovendo, o que eu digo, era chovendo sem parar, inclusive, de madrugada. Tem quantas árvores caíram, hein? Daqui a pouco a gente vai saber aí. Pois não, Marcelo Moreira, o seu destaque, boa tarde. Boa tarde, Datera. Saúde para a sua esposa, Datera. Datera, uma importante, conhecida, famosa influencer, atriz, modelo, foi vítima de um ataque da Gangue do Quebra-Vidro, aqui no centro de São Paulo. Datera, Gisele Soares, fez um desabafo, agora há pouco, nas redes sociais, um desabafo emocionado e até revoltado, Datera. O centro de São Paulo é o centro mais tranquilo, segundo esse prefeito que está aí. Isso aqui é o centro mais tranquilo do mundo, é downtown. mais tranquilo do mundo. Por que ele não vai lá sem segurança e sem esse monte de puxa-saco que anda com ele? Manda ele lá sozinho para ele ver como é que é. Mais uma pessoa assaltada no centro e tem casos graves também no centro que o Marcelo vai falar daqui a pouco também. Vamos ao destaque do nosso Lucas Martins, o avô da Alice, que está aqui na tela da Band com a bela jaqueta jeans, fantástica jaqueta jeans. Ó, tá bonitão. Bueno, Lucas, boa tarde pra você, bom trabalho, Lucas. Muito boa tarde a você, Datera, boa tarde a todos que acompanham o Brasil. Gente, é depois de muitos dias, de muito calor, veio, deu uma refrescada aqui na cidade de São Paulo, já dá pra gente usar até uma jaqueta aqui em São Paulo, Datera. Primeiramente, uma boa intervenção e uma boa recuperação... Matilde, e hoje a gente vai falar de depoimentos exclusivos a que o Brasil gente teve acesso no inquérito que apura a morte de Anselmo Cara Preta, o mega traficante executado no Tatuapé, Datera. É, um suspeito de ser o mandante do crime é aquele Vinícius, né? Não sei se ele tá preso ainda ou não, tá na rua, tá com o Toloseleiro e tá na rua. Parece que é esse o cara que é o suspeito. Vamos saber, já mais tarde, se é ele mesmo ou não. Onde a árvore caiu, André Guiá? Na Avenida 23 de Maio, na região ali do Parque do Ibirapuera, e o trânsito complicado pra quem segue principalmente em direção ao aeroporto da Atena. Mande o seu vídeo pra onde? 97574-5804. Se tem problema com enchente, com queda de árvore, é só mandar pra cá. Atenção, hein? Na Bahia, na Bahia, acho que foram achados os dois corpos que estavam sendo procurados ontem. Aumenta pra 8 o número de mortos, infelizmente um cidadão de mais ou menos 40 anos, uma garotinha de 7 anos de idade. Ah, o Léo Bala tá aí. Então, rapidamente, o Léo Bala, vamos com rapidez ao Léo Bala, que eu vou pro intervalo, depois o Léo fala com mais tranquilidade. Oi, Léo, infelizmente uma notícia, quer dizer, não é uma notícia ruim, mas que ao mesmo tempo dá uma satisfação à família, né? Que fica na expectativa de se a pessoa tá viva ou morta, mas de repente quando você acha o corpo, você pode se despedir, segundo os seus ritos. Claro que havia ainda uma esperança de que o cidadão poderia ter nadado com a menina pra determinada ilha e tal, é sempre assim, mas infelizmente foram achados hoje dois corpos só pra 8 o número de mortos. A expectativa é se o cara que tava aí pilotando o barco vai se apresentar à polícia ou não. Pois não, Léo Bala, direto de Salvador, da Bahia. Oi, Datena, ótima tarde pra você, boa tarde quem tá em casa acompanhando o Brasil, gente. Daqui a pouquinho todos os detalhes dessa tragédia que aconteceu em Madre de Deus. Foi-se encontrado, foram-se encontrados os dois últimos corpos da Alice, de 6 anos, e também do Vanderson Queiroz, de 42 anos. Datena, daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no Brasil, gente. Bom, mais um destaque também de Brasília, isenção de imposto de renda, Caia Messina. Fala aí, Datena, um abraço a você, boa sorte, que Deus ilumine os médicos, vai dar tudo certo, todo mundo torcendo por você. Boa notícia para o contribuinte vinda aqui de Brasília, o presidente Lula prometeu corrigir a tabela do imposto de renda, resultado, a partir de fevereiro, quem ganha até dois salários mínimos por mês, o equivalente a R$ 2.824, não vai mais pagar IR, mas essa decisão vale pra todo mundo que tem carteira assinada. Ideia de quantas árvores caíram aí, o André Aguiar, ou não? Tô vendo uma, pelo menos, o André Aguiar. Pelo menos... Você sabe por quê? Não precisa chover tão forte, mas se chover de forma intermitente, como a árvore tem muitas folhas ali, galhos e folhas, ela fica mais pesada e cai. Pode ter sido o caso dessa daí. Outras estão podres, com cupins que a prefeitura demora três anos pra vir com o seu serviço de poda. Deve ter sido esse o caso aí. Foi bem na 23 isso aí. Você tem ideia de quantas árvores caíram hoje, André Aguiar? Pelo menos 30 da Atena caíram. 30 árvores pelo menos caíram aqui. E essa daí é uma das gigantes árvores ali na região do Parque do Ibirapuera da Atena. Intervalo Comercial e a seguir a gente volta. Renato. Estamos de volta com o Brasil Urgente. Voltando com mais calma agora, Léo Bala, direto da Bahia. Atenção, Léo Bala, direto da Bahia. Infelizmente, foram encontrados mais dois corpos aí. O da menina, de sete anos de idade, de um cidadão que ontem diziam ter, aparentemente, 40 anos de idade. Não sei se havia um grau de parentesco. Sobe pra oito o número de mortos da Bahia. Foi na Bahia de Todos os Santos. Considerada a Bahia, a segunda maior Bahia do mundo. Direto na nossa linda Bahia, o Léo Bala, dando mais detalhes. Pois não, Léo? Isso, da Atena, é confirmado sim. Foram encontrados dois corpos na manhã de hoje. Por volta das cinco da manhã, o corpo da pequena Alice de Souza, de seis anos. E seis e trinta da manhã, o corpo do Vandson Queiroz, de 42 anos. Alguns corpos ainda, da Atena, que foram trazidos aqui, onde nós estamos, no IML, que é o Instituto Médico Legal. Também, o último corpo foi da Rosimeire, de 29 anos. Foi reconhecido a poucos instantes por familiares, aqui no IML de Salvador. E estamos aguardando informação para saber se o corpo da Alice e do Vandson serão trazidos aqui para o IML, ou se vai ser levado para outro local. Até porque também tem outro departamento de polícia técnica, ali na cidade de Camaçari, que é mais próximo de Madre de Deus. E o cabra que pilotava o barco, hein? O cabra que pilotava o barco, o sujeito que pilotava o barco, que está foragido. O comandante, ele na verdade, segundo informações, pode se apresentar a qualquer momento com um advogado na delegacia. Aí a gente está na dúvida, se é na delegacia de Madre de Deus, ou se vai ser aqui em Salvador da Atena. Mas a informação é que ele já está bem próximo de se empregar, né? Para poder contar e esclarecer o que realmente, de fato, aconteceu. Porque ele colocou 25 pessoas numa embarcação onde só caberiam 11 pessoas. Ele colocou mesmo essas 25 pessoas? Houve sim uma confusão dentro do barco? E aí ocasionou nessa tragédia? Tudo isso a gente vai saber. É, se colocou foi para ganhar dinheiro. E é isso. Ele tinha que ser preso. Não vai ser preso porque já passaram as 48 horas de flagrante. Mas devia ser indiciado por homicídio, ou culposo, ou com dólar eventual. É que você pode botar 25 pessoas. Se aconteceu, um barco onde cabem 10. Não tem cabimento. Vai dar ruim mesmo. O Léo volta daqui a pouco com mais informações da nossa querida Bahia. Que legal que a gente falar para os nossos nordestinos, não só aí no Nordeste brasileiro, nortistas também e nordestinos aqui de São Paulo. São Paulo é a cidade onde mais tem nordestino no Brasil. Uma coisa linda. Fizemos São Paulo com ombro no braço, sangue, suor e lágrimas. Obrigado ao excelente Léo Bala, direto da Bahia. Daqui a pouco ele volta com a gente. Bom, temos uma árvore que caiu aqui em São Paulo. Segundo o André Aguiar, mais de 30 árvores caíram em São Paulo hoje. E choveu pra caramba. A impressão que eu tenho é, pelo menos de madrugada, eu acordei várias vezes que eu estava preocupado. Entendeu? E logo cedo fui para o Hospital São Francisco. Aliás, estou lembrando de Ribeirão Preto, para o Hospital Sírio-Libanês. E no meio do caminho não parou de chover um segundo, não é? E eu aprendi com o Corpo de Bombeiros e com o CGE que essas árvores aí, muitas delas estão comprometidas, mesmo com cupim e tudo mais. Mas são árvores que você vê tem folha pra caramba. São frondosas. E quanto mais chove, mais pesada fica a árvore. E com isso a chance de cair ainda é maior. Ainda mais se estiver comprometida. Então, o meu amigo Michel Pantera, vai me passar se realmente a impressão minha que choveu bastante. Não sei se choveu pesado, mas choveu bastante. Não parava de chover. Choveu de forma intermitente. A temperatura caiu, mas choveu de forma intermitente. Michel Pantera me dá o que aconteceu de ontem pra hoje. Temos que ter preocupação com o escorregamento de terra, porque a terra tá molhada pra caramba, queda de árvores. E como é que vai ficar o clima hoje e amanhã? Como é que vai ficar o clima também? Já que agora parece que a estação de chuvas veio pra ficar. Oi, Michel Pantera do CGE, que não é... Boa tarde, Datena. Boa tarde aí a toda a equipe do Brasil Urgente e também todos os telespectadores. Pois é, Datena. Tivemos bastante chuva hoje na parte da manhã, né? Não foram temporais, né? Mas choveu bastante. E assim, foi uma chuva contínua, não é? Variando aí, moderada, algumas vezes até um pouquinho mais forte, não é? Mas foi contínua, né? Ao longo da manhã e com isso sim acumulou um volume significativo. Em média foram 20 milímetros na cidade, Datena. O que não causou tanto impacto é que ela foi ao longo da manhã. Não foi de uma vez como a gente costuma ver à tarde, Datena. Mas sim, a gente teve bastante chuva. O solo já estava muito encharcado pelas chuvas dos últimos dias, Datena. Então, tudo isso deve ter contribuído aí para essas árvores que acabaram caindo, não é? E de agora para a noite, Michel Pantera, e amanhã? Como é que vai ser? Olha, Datena, as instabilidades perderam força agora à tarde, né? Até o tempo melhorou um pouco, não é? Mas ainda tem condição de chuva, não é? No geral, de fraca moderada, não é? Então, elas devem ocorrer aí de forma intermitente. Ou seja, a gente tem alguma chuva, aí tem um período de melhoria, depois volta a chover novamente. Mais chuvas mais fracas do que a gente viu aí ao longo da manhã. E de forma menos contínua também, né? A gente teve aí no período da manhã chuvas muito contínuas. E para os próximos dias, aí Datena, essa noite, madrugada, a condição é mais para chuviscos, não é? Então, a gente tem aí condição ainda para chuva, o tempo segue instável. Hoje, até as máximas não subiram, né? Porque o tempo permaneceu fechado e chuvoso. E a gente teve aí a tarde mais fria do ano, né? As máximas não chegaram aí, ficaram abaixo dos 20 graus, não é? Então, as temperaturas amenas, justamente porque o sol não apareceu Datena. Então, essa condição persiste para as próximas horas, muita nebulosidade, chuvas fracas, chuviscos, não é? No geral, e isso deve persistir para a noite e madrugada, não é? Bom, a gente está preocupado com aquela chuvarada. Você viu que tem dois, três dias, dois dias, morreram quatro pessoas, não é? Duas em Ribeira, uma em Sorocaba e outra atingida por um raio lá no litoral. Então, chuvarada mesmo está sendo esperada para quando, hein? Meu amigo Michel Pantera, do CG, que não é? É, para quando ou para onde, né, Datena? Hoje ainda tem essa condição, mas é mais para o litoral norte, sul de Minas, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro, que ainda tem essa condição para chuva mais intensa, né? Aqui, para captar a situação, fica um pouquinho mais tranquilo. Esses próximos dias, até com as temperaturas um pouco mais baixas, né, Datena? E chuvas mais isoladas. Aqui volta, os modelos aí de previsão indicam que a gente pode ter uma condição de chuva mais intensa aí para o sábado, viu, Datena? Quando o sol retorna, esquenta novamente, né? As temperaturas voltam aí a superar os 30 graus e aí a gente tem condição de chuvas mais intensas, principalmente para o período da tarde. Então, os modelos indicam principalmente para o sábado, mas a sexta-feira e o domingo também já requer um pouco mais de atenção. Tá bom, meu querido amigo Michel Pantera, o pior já passou. É, mas fim de semana é capaz de chover forte de novo, viu? A preocupação litoral norte, a gente lembra sempre da tragédia que aconteceu em São Sebastião, onde, aliás, por orientação da Defesa Civil, atuação fantástica da Defesa Civil, homens do Corpo de Bombeiros, socorristas, nós tivemos uma participação aí que salvou vidas pra caramba. E aqui em São Paulo, o CGE ajudando demais, né, os socorristas, porque sempre trabalha em contato direto, passando condições de chuva, alertando você que tá saindo do trabalho, saindo para o trabalho, circulando por São Paulo, o CGE é fantástico. Obrigado por enquanto, Michel Pantera. Eu que agradeço, Datena, e desejo aí um ótimo final aí de tarde a todos, em nome da Prefeitura de São Paulo. Obrigado, meu irmão. Comandante André Irias, filho da Dona Pedrina, Bom, eu tô vendo uma árvore sendo cortada aí, desse momento, exatamente nesse momento aí, é a Avenida 23, é, é a Avenida 23 de Baia, 23 aí, né, André? Exatamente, Datena, bem em frente a Lui Ibirapuera, próximo ali é o Complexo, o João Jorge Saad, Datena. Ali do lado, né, o, fica esperto aí, ô Kleber. Bom, o comandante André Irias tá aqui, vai falar de queda de árvores, a preocupação era chamada para escorregamento de terra, eu tenho impressão, o terreno tá molhado, pode acontecer escorregamento de terra, não sei se já aconteceu, mas tomara que realmente o clima dê um tempo, como disse, vai dar aí por pelo menos alguns dias, o meu querido amigo, olha lá, um vídeo de taquera hoje, caindo, levando tudo, ó. Olha o que o André explica sempre aí, tá vendo, ó, o André explica, tá vendo, ó, cai a árvore e aí vem com a rede elétrica toda, e é um perigo desgraçado, nós tivemos um cidadão que morreu, há pouco tempo atrás, faz nem um mês, uns 15 dias, em frente ao hospital do servidor, quando ele saiu do carro, a patroa dele ficou, foi salva, ele saiu do carro, quando uma árvore caiu, levou, a fiação caiu em cima do carro. Mas até agora, as informações que nós temos é de 37 chamados para queda de árvore, não sei se tem escorregamento de terra, com estabilidade um pouco maior, um pouco maior da chuva, não tem aquela chuvarada toda prevista, mesmo assim com o terreiro molhado, mesmo chovendo pouco, pode acontecer um acidente, o corpo de bombeiros está aí para ajudar a sociedade. Pois não, comandante André Elias? É isso aí, Datena, muito boa tarde, muito obrigado novamente pela oportunidade. Datena, são 37 árvores nessa tarde de terça-feira, o corpo de bombeiros recebeu esses chamados aí de inúmeras regiões da cidade, portanto, não temos uma concentração específica. Terça-feira chuvosa, né, que acabou atingindo, essa chuvinha aí, essa garoa acabou atingindo toda a região metropolitana e toda a capital de São Paulo. Nenhum chamado importante, Datena, nenhum chamado para deslizamento de terra, desmoronamento e também nenhum chamado para enchentes. Até o momento, esperamos que continue assim, muita cautela, toda a população que mora em situação de risco, em locais de risco, porque o solo está encharcado, já tivemos bastante chuva no final de semana, como foi previsto pelos nossos meteorologistas, pela defesa civil, portanto, bastante cautela. O menor sinal de movimentação de terreno, sai do local, liga o 93, aciona o corpo de bombeiros, ou ligue para a defesa civil também, telefone o 99, Datena. No final de semana passada foi muito triste, né, a gente teve quatro vítimas fatais aí por causa de chuva. Por enquanto, tem uma vítima, nem ferimentos leves, nem nada, eu tenho a impressão que isso vai continuar a persistir até o fim de semana. Sábado já chove um pouco mais, o terreno ainda vai estar molhado, é perigoso, domingo também, e daqui para frente, amigo, é chuva até as águas de março levarem o verão, como diz o nosso Tom Jobim. Então é isso, André Elias. É isso aí, Datena, foi bastante triste, até aproveito aqui para retificar, eu tinha falado, né, daquela senhora que foi atingida por um raio no Guarujá, na verdade foi na Praia Grande, né, que também foi socorrida em parada cardiorrespiratória pelo corpo de bombeiros, mas infelizmente evoluiu a óbito já dentro do hospital. Bastante tristeza, nossos sentimentos, tivemos uma vítima também em Sorocaba, duas vítimas em Limeira, vítimas dessas enchentes, é por isso que a gente sempre bate na tecla de não se colocarem em situação de risco, de evitar sair do local que você está abrigado, especialmente durante essa época chuvosa, né, então aguarde um pouquinho, espere a água baixar e continue a sua viagem com segurança. Comandante André Elias, o filho da Dona Pedrina, falando com a gente, um beijo dela, comandante André Elias, que teve no Melhor da Noite aqui na Band, deu um show de informação para você, informação que salva vidas, tá bom? Se precisar, a gente vai acionar de novo o nosso grande André, que confirma, foram 37 árvores que caíram mesmo aqui em São Paulo, André? Foram 37, Datena, por enquanto, né, isso das 8 da manhã até, a atualização que eu tenho aqui é até as 16 horas e 17 minutos, ou seja, é bastante recente. Obrigado ao comandante André Elias, ali perto do Curingão caiu uma árvore grande, né, André Aguiar? Cadê a árvore despencando? O nosso vídeo-bande amigo mandou o vídeo aí. Pois não, André? É isso mesmo, Datena, essa árvore aí que caiu ali em Itaquera, o estrago, Datena, e a informação é que a região permanece sem energia até agora, Datena. Onde é que é, André Aguiar? É Itaquera, Datena, na zona léssica da capital, Datena. A Enel já está lá, André Aguiar? Ah, aí é difícil saber, viu, Datena? Nós precisamos saber, tem um telefone aí para você ligar aqui para a Band, se a Enel não for lá, a gente vai meter a lenha, não é isso, André Aguiar? Ah, e a conta de luz vai subir, viu, Datena? Vai subir a conta de luz? Vai subir, segundo a Anel, vai subir em torno de 6%, Datena. Os caras prestam péssimo serviço e ainda é possível ficar subindo conta de luz. Eu não sei onde é que a gente vai parar. Na verdade, eu não sei, o serviço é horrível. E sobe conta de luz, conta de água, lamentável, triste demais, quase 40 árvores caíram em São Paulo, não deve cair mais, porque não tem provisão de chuva forte nem para hoje, nem para os próximos dias. Mas não dá para combinar com o clima, não dá para combinar com o clima. Confirmando na Bahia, foi achada a criança que desapareceu, é a oitava morta, vítima morta, tem 7 anos, e um cidadão também de 48 anos foi encontrado, são 8 mortos. Sequestradores de idosos são presos durante a operação, destaque da Cara Ramil. Até na Policiais da Divisão Antissequestro de São Paulo, prenderam três pessoas suspeitas de envolvimento no sequestro de um idoso de 82 anos, no ano passado, na Zona Leste de São Paulo. Levanta a mão. Vai, levanta. Levanta, 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 levanta. Todos os detalhes você confere daqui a pouco aqui no Brasil Urgente. Olha, quase 40 árvores caíram em São Paulo, a mais impressionante é essa imagem aí em Itaquera, levando toda a fiação. Ô, Anel, deixa a corda aí, vai lá, ligar a luz em Itaquera lá. Primeiro tem que desligar para o corpo de bobeiros fazer o trabalho, depois religar rapidamente, o Curingão já está ruim. Se bem que melhorou o Curingão, mas tem que acender a luz aí, não pode ficar... Vai aumentar a luz, vai aumentar a luz, é só no nosso, hein, André? É só no nosso, a luz aumenta a população no escuro da terra. Serviço ruim, conta a cara, é só no nosso. Voltamos já, me aguardo aí. Vai, Renato. Estamos de volta com o Brasil Urgente. Quase 40 árvores caíram em São Paulo, mas parou de chover. Na verdade, segundo o Michel Pantera do CGE, hoje não chove com mais intensidade. Esses dias também não volta a chover no fim de semana. É isso, André Guiá. Sábado e domingo, essa árvore caiu em Itaquera e aqui na 23. Essa é impressionante, tela grande, ela caindo ali. Põe a árvore caindo ali, a árvore caindo, que é impressionante como leva a rede elétrica, causam curto-circuito, esses fios são todos desencapados e de alta tensão. Quanto é que o cara falou que passa num fio desse aí? De 13, 14 mil volts, não é isso, André Guiá? É, exatamente, mais de 13 mil volts da terra. Atenção, preocupação um pouco mais por esses dias com o litoral norte, nós tivemos a lembrança de São Sebastião, onde num dia só choveu 700 milímetros, quer dizer, quase mil litros d'água por metro quadrado. Então, o litoral norte tem previsão de chuva forte. Para São Paulo e região, grande São Paulo, não há perigo, não há risco de grandes chuvas, mas choveu muito nessa madrugada. E hoje pela manhã, causando a queda de quase 40 árvores, não André? É isso mesmo, Datena, e uma dessas árvores é essa esquerda, na região de Itaquer, que cai sobre a fiação, e a região ali ainda sem luz, e do lado direito, ali na região do Ibirapuera, na 23 de maio, comprometendo e muito trânsito para quem segue em direção ao aeroporto de Congonhas, Datena. Tem mais vídeo aí, eu vou ficar soltando toda hora essa água aí. Tem mais vídeo aí? Se não tem mais vídeo, a gente dá daqui a pouco, quando chegar, no 11-975-74-5804. É só correr atrás, tem que correr atrás, que deve estar sim de vídeo. É só a gente pedir lota de vídeo aí também, tá? Não deve cair mais árvore agora, porque não deve chover mais. Segundo o CGE, não tem estado de atenção, não tem nada. Choveu durante um bom período, na madrugada de hoje e também de manhã. Tá aqui, ó. Veja as imagens da Marginal, tá liberado, tranquilo. Aqui é a Marginal do Rio Pinheiros, ô Claudinho. Marginal do Rio Pinheiros, é isso aí. Veja aí, olha, o céu tá nublado, mas não tem perspectiva de chuva forte, como disse o Michel Pantera. Atenção, sai que é bala, de novo tiros do jacarezinho. Deixa eu ver, tiros do jacarezinho, por gentileza. Olha lá, bala do jacarezinho. Ação da polícia do jacarezinho, tiros aí de bandidos. Deixa eu ver o que ele está falando aí. O bagulho tá doido, Gabi, tá doido hoje, Gabi. O bagulho tá doido. Ontem também teve, né, o Sadoc, cadê? As imagens de ontem, aquele tiroteio e do final de semana aí, onde mataram aquele sujeito, líder dos milicianos aí. Pois não, Sadoc, wipe. É isso, da Atena, segundo dia seguido de tiroteio, granada e também muita confusão dentro do jacarezinho. Eu tô na cidade da polícia, da Atena, a gente fica do outro lado ali do muro, é o jacarezinho. Então a gente tá nas regiões, se tiver tiroteio, a gente vai ouvir. E detalhe, uma das imagens mostra o caverão, que é o blindado da corporação, tem um atrás de mim, inclusive, aqui também, na cidade da polícia, atingido por uma granada. É, dá pra ouvir a explosão da granada. Olha lá, tá ouvindo? É, tiro pesado, às vezes até de 7,62. Na verdade, olha lá, que loucura. Quem é que tem notícia sobre pedofilia aí? Qual é dos repórteres de Marcelo Moreira? Que notícia é essa sobre pedofilia? É prisão de pedófilo, Marcelo Moreira. Atena, dois trabalhos da Delegacia de Pedofilia aqui do DHPP. Hoje prendeu um autônomo que recebia imagens de cenas de sexo, também fotos sexuais, de uma adolescente da Paraíba. Esse jovem de 50 anos foi preso na Zona Leste. E na semana passada, da Atena, um casal, uma mulher que emprestava as filhas, crianças de 5, 8 anos, pra um homem que trabalhou com ela no Tribunal de Justiça de São Paulo. Olha, teve assalto no centro também, né? Uma moça conhecida foi assaltada no centro. Não foi isso? Assalto no centro de São Paulo? Quem é que foi assaltado aí no centro de São Paulo? Marcelo. A Atena Gisele Soares participou recentemente de um reality show, atriz, modelo, estava aqui pra participar de ensaios de uma escola de samba. Foi atacada aqui na Bela Vista, no bairro da Bixiga. Ali ela foi atacada pela gangue do Quebra-Vidro, aqui no bairro do Bixiga. E, por sorte, conseguiu esconder a bolsa do celular, mas ficou apavorada, orientando através das redes sociais as pessoas a não frequentarem o centro de São Paulo, da Atena. É, não. Ficam com o comercial do centro, que o centro é o centro maior do mundo, que é mais lindo, que é fantástico. É uma vergonha. Eu convidaria o prefeito a ir sem segurança lá, dar um passeio no centro pra ele ver como é que o couro come. Deixa eu ver a bolsa reclamando de assalto no centro. Põe na tela, por gentileza, ô Cláudio Gigante. Olha, eu acabei de ser assaltada. Quebraram meu vidro, quebraram tudo. Eu estava dentro do carro. Eu acabei de ser assaltada, né, aqui. Mesmo em Bela Vista. Quebraram meu vidro, tentaram pegar minha bolsa, meus telefones. Desculpa, eu estou um pouco nervosa. Meu telefone. Graças a Deus, nada aconteceu comigo. Eu só queria falar pra vocês, tem muito cuidado. Eu não consegui colocar o vidro pra não ver, né? Meu vidro tava transparente. Então, como meu carro é um pouquinho baixo, é pequenininho, todo mundo vê. Então, ele sai. Eu tava no sinal. E do lado. Tinha uma praça, mas bem distante. Então, ele sai do nada e quebra o seu carro. Então, o cara tava com uma coisa assim, dizendo que tava com uma arma que ia me matar. Então, foi bem difícil, bem complicado. E agora, gente, eu tenho que ter força pra trabalhar. É, gente. Então, eu tenho que voltar a trabalhar, tentar dizer que nada muito importante aconteceu comigo. Só o pânico mesmo que eu vivia. Se eu tô fazendo paciência, desculpa, eu falei, tô tão nervosa. Pra vocês terem muito cuidado, muito cuidado. São Paulo tá muito perigoso. Pra vocês terem muito cuidado. Eu não desejo pra ninguém o que eu passei hoje. A gente é trabalhador, acorda cedo, todo dia. É, também da segurança pública. É só no nosso. A questão de segurança pública é só no nosso. E se não fosse a polícia, os caras metem o pau na polícia, se não fosse a polícia, com essas leis moles que nós temos aí. Lei que vitimiza várias vezes quem é, quem leva tiro, a família de quem morre. A vítima é vítima várias vezes, né? E se fala em letaridade policial. Se ferra a polícia, mas a letaridade marginal desses caras atirando, matando, violentando todo dia, não se fala nisso, não. E a letaridade marginal, onde é que está a letaridade marginal? Porque essas leis moles, o nosso Congresso só quer saber de política, toma lá, dá cá, sobre isso, aquilo, aquilo, outro. Lei de segurança pública que torne penas pesadas pra esses bandidos. Ou tirar da rua bandido perigoso, ou não deixar sair toda hora bandido, chefe de crime organizado, ou bandidão, assassino, latrocida, ou coisa parecida. É o fim do mundo, ó. Anúncio de assalto e tiros da região de Moema também. Júria Sarmento na tela da Band. Aí, ó. Dois vacilão aí, ó. Dois vacilão queimando o nóis que é motoca aí, ó. Este vídeo foi feito logo após uma tentativa de assalto em Moema, na zona sul de São Paulo. Um motociclista que estava passando no local flagrou o momento em que os dois envolvidos no crime estavam imobilizados na calçada. Foi a própria vítima, uma policial militar de 32 anos, que conseguiu se defender e evitar o roubo. Mostra a cara, ó. Mostra a cara, vacilão. O crime aconteceu por volta de nove da noite. A policial estava de folga e caminhava na rua quando foi abordada por dois ladrões que chegaram de moto. Eles estavam disfarçados como entregadores. Um dos bandidos desceu do veículo e já abordou a mulher apontando uma arma na direção dela. Eles exigiram a aliança que ela estava usando. Da Tena, a policial chegou a entregar a aliança para os criminosos. Em seguida, eles pediram para que ela entregasse o celular. Ela disse que estava na mochila. No momento em que um dos bandidos foi pegar a mochila dela, foi que ela sacou a arma e acabou atingindo dos criminosos. Um dos bandidos foi atingido na região do abdômen e o outro foi contido pela policial. Rapidamente, ela acionou a polícia militar e o socorro. O suspeito ferido, de 20 anos, foi levado para uma unidade de saúde e chegou a passar por uma cirurgia. Com os dois envolvidos, a polícia apreendeu um revólver calibre .32, um celular e a moto que estava sendo usada, que tinha a placa adulterada. Ambos passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante e convertida em preventiva. O caso está sendo investigado pela delegacia responsável pela região. Há poucos dias, a policial militar Sabrina Freire Romão Franklin, de 30 anos, foi assassinada por criminosos durante um assalto em Parelheiros no extremo da Zona Sul de São Paulo. Ela estava voltando para a casa de moto quando foi abordada por dois bandidos. Um deles a derrubou do veículo e disparou na direção de Sabrina. Mesmo com a PM no chão, os suspeitos ainda retornaram e agrediram a mulher. Eles ainda levaram a arma dela, que tinha caído. Ao menos quatro suspeitos estão sendo investigados. Olha, nos últimos dias, quatro policiais foram mortos com essa policial que nós falamos aí. Nesse assalto de ontem, a policial reagiu como tinha que reagir, porque eles têm código, o bandido tem código, não tem ética nem honra, mas tem código. Viu que a polícia mata, entendeu? Se eles matam assim, polícia que é bem preparada, que às vezes reage, como essa moça, e não sei como é que esses caras não morreram. Que pena, né? Mas é o seguinte, de repente se faz isso com a polícia que anda armada e é preparada para responder. Mataram quatro policiais em três ou quatro dias. Imagina o que fazem com você, porque tiraram a arma da sua mão, tiraram a arma do brasileiro e esqueceram de desarmar bandido. Bandido assalta com fuzil. Outro dia o Lucas mostrou até um fuzil 762 e uma submetralhadora, que eu nunca tinha visto na minha vida, uma submetralhadora alemã. E daí armas pesadas para caramba. Desarmaram o cidadão brasileiro, nós não temos armas da lei, porque a lei protege mais bandido, soltando o André do Rap, bandidos de alta periculosidade, assassinos em saída temporária, que não voltam para a cadeia, chefe de crime organizado que não volta para a cadeia. Entendeu como é que é o negócio? Ah, mas só 5% não voltaram. Você vai ver, são bandidos de alta periculosidade que não podiam nem ter saído, se tem exame criminológico não sairiam. Entendeu? E é só defesa de bandido todo dia que eu abro site, jornal, vejo notícia em televisão, só defendem bandido. Eu não sei por que a glamorização, tanta glamorização de bandido. Aqui o cara torce para o Coringa e não torce para o Batman nesse país aqui. O que é isso? Os caras estão matando gente, roubando, torturando, os caras estão torcendo para o Coringa, ao invés de torcer para o Batman. Você entendeu? Nem sempre dá certo esse tipo de ação. Tinha uma casa que foi roubada num bairro nobre aqui de São Paulo, dois investigadores, uma investigadora excepcional, e um investigador também muito bom, foram na casa ao lado pedir imagens de câmera de segurança. Você lembra que o empresário que estava na casa chegou atirando, dizendo que achou que era bandido e matou a coitada da menina, que era uma grande investigadora da Polícia Civil e deixou uma filhinha, não é verdade? O laudo comprova que o cara estava sob efeito de álcool e remédios no dia do crime. E ela morreu. Marcos Figueiredo, na tela da Band, me ajuda aí, ô Claudinho de Gantão, põe na tela. Pouco mais de um mês depois da morte da investigadora do DEIC, Milene Bagalho, de 39 anos, o laudo do IML apontou que o empresário, Rogério Saladino dos Santos, ingeriu álcool e remédios no dia do crime. A investigação descartou a possibilidade de Rogério estar sob efeito de drogas ilícitas naquela tarde. Novas imagens mostram o momento em que ele atira contra os policiais. Milene estava do outro lado da rua. Ela não teve nenhuma chance de defesa. Foi baleada e caiu logo na sequência, no bairro dos Jardins, na Zona Oeste de São Paulo. Datena, no dia do crime, Milene e o colega estavam aqui na rua em busca de imagens de câmeras de segurança que ajudassem na investigação a um furto a uma mansão que aconteceu aqui do lado. Milene conversou com um funcionário do empresário exatamente aqui. O vigilante entrou e avisou Rogério. Ao abrir o portão mais ou menos nessa altura, o empresário então abriu fogo contra os policiais. As novas imagens mostram o momento em que Milene conversa com o vigilante. Ela se apresenta como investigadora do DEIC. O funcionário entra na mansão e os dois policiais aguardam do lado de fora. Dezessete minutos depois, Rogério abre o portão e atira. Milene é baleada e cai praticamente já sem vida. O colega da investigadora revida e atinge o empresário. Ao tentar pegar a arma de Rogério, o vigilante Alex Gomes, de 49 anos, também é baleado. Ele e o empresário morreram no confronto. O investigador não se feriu. O caso é investigado pelo DHPP de São Paulo como homicídio e morte decorrente de intervenção policial. Com o laudo, a polícia agora quer saber se a combinação de álcool e remédios pode ter levado o empresário a ter alucinações ou confusão mental para achar que os investigadores do DEIC eram criminosos. No corpo de Rogério, peritos encontraram substâncias químicas que estão presentes em remédios para depressão e distúrbio do sono. Quer dizer que se eu tomar um remédio para depressão e beber e matar alguém, isso vai ser um atenuante para eu não ir para a cadeia? A maioria dos bandidos que mata está sob efeito de droga. Eu nunca ouvi falar assim, ah, eles vão analisar para ver se o cara estava sob efeito de droga. Isso justifica alguma coisa? A mesma coisa que aquele Daniel Alves, que quer alegar que estava bêbado quando violentou aquela moça na Espanha. E daí que ele estava bêbado? Ele cometeu um crime grave. Agora, ah, um empresário podia estar sob efeito de remédios, de álcool. E o que ele estava fazendo com uma arma? Atirando em polícia ou em qualquer pessoa? Ser um bandido comum, ninguém fala que o bandido está sob efeito de álcool e drogas e por isso matou. Eu nunca ouvi isso aí. Eu nunca ouvi servir de atenuante isso aí. Não interessa se o cara estava sob efeito de bebida e de remédio. Se está sob efeito de bebida e de remédio, não podia estar armado. Tem que responder para o homicídio idoloso e pronto, acabou. Estão querendo passar um pano porque o cara tem dinheiro para caramba. E se ele jogar o dinheiro dele no inferno, apaga o fogo. Agora, quando é pobre, vai para a cadeia. Isso é o fim do mundo. Esse país aqui, eu vou contar uma coisa para você, viu? Daqui a pouco a gente tem que desistir de morar aqui. Quer dizer que o cara sob efeito de droga e de remédios, ele pode matar quem ele quiser porque está em depressão. Depressão deve estar a filha dessa moça que morreu. Depressão deve estar a família dela que morreu. Entendeu? Porque a família morre junto. Porque a dor da morte não acaba nunca. Isso aí é piada. Você entendeu? Basta o cara ter grana, contrata ótimos advogados e vem com esse papo furado. É, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia. Mas não é atenuante. Não é atenuante se o cara morreu, se o cara não morreu, se o cara viveu, é porque o outro atirou nele. Isso não é atenuante. Querem limpar a barra do cara. Ele que atirou sob efeito de remédio e álcool, não é por isso que vai limpar a barra dele. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Eu nunca ouvi ninguém falar, olha, aquele bandidão cometeu um crime porque estava sob efeito de drogas e álcool. Geralmente o cara que mata está sob efeito principalmente de álcool, que é a pior droga que existe. Você entendeu como é que é o negócio? O pavilhão do OV lá do Carandiru, que tinha criminosos de alta periculosidade, o Drauzio Varela fez uma pesquisa que a maioria das pessoas estava sob efeito de álcool. Não interessa que o cara morreu, eu quero limpar a barra do cara, porque o cara atirou na moça. Quer dizer que você que está sob efeito de álcool e remédios pode sair atirando em qualquer um? Ah, vai descartar, ó. Esse é o detalhe. Se estivesse vivo, teria que pagar pelo crime, como qualquer outra pessoa paga pelo crime. Senão, todo mundo vai alegar que tomou remédio, que bebeu e que matou. Ah, me ajuda aí, ó. Aqui é uma lei para rico e outra lei para pobre. Você entendeu? Aí não dá. Bandidos atacam vítimas em porta de imobiliária e ainda fazem sequestro com o carro roubado. A reportagem é da Maria Paula. Me ajuda aí, ó Claudinho. Antes da ação, a dupla procura um alvo. Caminha e observa vítimas em potencial na região de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Os criminosos se fingem de pedestres e andam pela calçada. Do outro lado da rua, o carro branco estacionado na garagem de uma imobiliária. Ao notarem o movimento, os ladrões partem para o ataque. Enquanto isso, o motociclista se aproxima e também vira alvo. A mulher dá a volta no veículo e o homem abre a porta do motorista. Nessa hora, o assaltante de camiseta branca e boné vermelho levanta a camiseta e mostra uma arma na cintura. A vítima de moto entra no estabelecimento sem perceber o que acontece e também é rendida. O assaltante exige que o homem vá para os fundos e entregue a chave do veículo. Enquanto isso, o comparsa de camiseta verde toma a bolsa da mulher. Agora todos são encurralados e levados para os fundos. Assim que o motorista entrega a chave, é obrigado a se afastar. Nesse momento, o motociclista compreende o que acontece. O rapaz levanta as mãos e entrega a chave da moto. As três vítimas são revistadas. Os assaltantes parecem não se preocupar muito com o tempo. Antes de assumir o volante do carro do casal, o criminoso joga a chave da moto para o rapaz. O ladrão dá marcha a ré e acelera em fuga pela contramão. Segundo testemunhas, os dois assaltantes estavam armados. Até nos dois aposentados, eram clientes aqui da imobiliária. Já o motociclista era um corretor de imóveis. E os bandidos, depois que assaltaram aqui o local, pegaram o carro do casal e fugiram naquela direção ali que o Ronaldo Gouveia mostra para você da Atena. E ali naquela direção, eles encontraram uma mulher que estava saindo de uma clínica da Atena. Pegaram essa mulher, a obrigaram a entrar no carro, que eles tinham acabado de assaltar e depois levaram essa moça em algumas unidades bancárias para que ela pudesse fazer algum saque. Quem mora na região diz não ter paz. A minha empregada, por exemplo, foi assaltada duas vezes. Quem está a pé ali, e eles sabem qual é o movimento. Então, é assim, esses são os modos operantes dele mesmo. Eles veem que a pessoa está, que abriu o portão, e aí eles atravessam rapidinho. O problema nosso é assim, nós estamos vivendo de uma maneira que nós estamos nos adequando ao bandido. A gente tem problema, a gente coloca alarme, a gente coloca segurança, a gente coloca não sei o quê. É preocupante o que está acontecendo com a gente. Claro que é preocupante. Nós estamos do lado de cada arma do bandido e sem defesa da lei. A lei está muito mais favorável ao bandido do que ao cidadão de bem, não é verdade? Olha, de ontem para hoje, em alguns pontos da cidade choveu muito. Mas choveu muito, não de forma intensa a provocar alagamentos ou coisa parecida. Com a chuva vem o vento e aí caem árvores. Só hoje caíram quase 40 árvores, né, André Aguiar? A maior foi aqui na 23 de maio, ficou impedida durante um tempo. Que sentido da 23? Porque agora acho que já está liberado aí, já foi podada a árvore, já pode passar. Pois não, André Aguiar? É isso sim, Datena. Ali bem próximo ali ao Parque do Ibirapuera, no sentido de quem segue para o aeroporto de Congonhas. Realmente essa árvore de grande porte que acabou caindo ali sobre esse veículo que estava passando ali pelo local, mas ninguém ficou ferido, Datena. Uma outra árvore que caiu em cima, um vídeo o Band Amigo mandou, é de uma casa, caiu em cima de uma casa. Olha o tamanho do tronco da árvore, André, olha aí, 11, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 0, 4, você manda o seu vídeo para cá. Olha o tamanho do tronco da árvore, meu Deus do céu. Não feriu ninguém aí, né, André? Não, não tem informação de ferir, isso aí aconteceu no Itaim Paulista, aqui na Zona Leste, Datena. É, infelizmente também hoje em Itaquera, ali perto do campo do Corinthians, caiu uma árvore enorme ali levando a aviação. Não sei se a árvore já está sendo a parada, a gente está mandando o Moblinic para lá para ver essas informações. Daqui a pouco a gente mostra todos os detalhes aí de onde for preciso, você entendeu? Mas vai mandando o seu vídeo para 11, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 0, 4. Centro do B do Influencer é atacada pela Gangue da Pedrada, o Marcelo Moreira quem fez a reportagem. A moça já deu o desabafo dela, mas vamos saber como foi. Põe na tela, Claudinho. Ela é mais uma vítima da falta de segurança no centro de São Paulo. Eu acabei de ser assaltada, né, que mesmo em Bela Vista, quebraram meu vidro, tentaram pegar minha bolsa, meus telefones, desculpa, eu estou um pouco nervosa. A tentativa de rouba a ex-participante de um reality show, Gisele Soares, ganhou destaque hoje nos sites das celebridades. O ataque aconteceu no bairro da Bela Vista, o Bixiga. Através das redes sociais, Gisele chegou a chorar de nervoso ao relatar o sentimento de impotência e medo que viveu numa rua do centro da maior cidade do país. O vidro do carro ficou todo destruído. Gisele teve ferimentos leves no rosto por causa dos estilhaços e já registrou queixa. Apesar do susto, segundo a modelo, que está em São Paulo para participar dos ensaios de uma escola de samba, nada foi roubado. Ela fez um boletim de ocorrência a pedido da seguradora do veículo. Estou tão nervosa. Para vocês terem muito cuidado, muito cuidado em São Paulo, está muito perigoso. De repente a gente passa por uma situação dessa na cidade de São Paulo, não tem um policial, não tem ninguém para acolher a gente. É gangue do quebra-vidro, do mata-leão, da bike. Da Tena tem tanto ladrão no centro da capital paulista nos últimos tempos que muita gente tem evitado vir aqui para esta região da cidade. Aqui no centro está puxado ultimamente. Está difícil, hein? A gente não consegue sair de noite aqui. A violência aqui no centro, ela está terrível. A tendência, a gente tem a esperança de melhorar. Mas o que a gente vê, infelizmente, é só piorar. Não tem melhora. Recentemente, uma mulher teve a bolsa roubada no Brás, centro varejista de roupas. Ela fazia compras quando teve a mochila arrancada por um ladrão que dizia estar armado. Revoltada, a mulher que veio da Venezuela para morar em São Paulo, correu atrás do acusado e pediu ajuda a um grupo de garis. O suspeito foi preso em flagrante por guardas civis metropolitanos. Falei, moça, não me rouba, porque eu tenho minhas pertences aqui, eu não quero ser roubada agora. Aí ele foi, puxou minha bolsa, eu tentei brigar com ele, mas eu aranhei o dedo, aí fiquei quieta. Só que depois eu vi o pessoal da limpeza de lá, perto do Brás, aí eu fiquei gritando, né, que eu tinha sido assaltada. Eles me socorreram. No mesmo bairro onde a ex-reality foi alvo de um ataque da gangue do quebra-vidro, a Bela Vista, os funcionários deste mercado, 24 horas, foram obrigados a fechar as portas por causa de uma onda de assaltos. Foram dez em um mês, quatro no mesmo dia. Os vidros quebrados e a falta de segurança para trabalhar obrigaram os funcionários a baixar as portas. Olha, não comecem mais cedo campanha política dizendo que o centro da cidade de São Paulo é seguro, porque não é. Vocês estão atraindo pessoas que são assaltadas, estão atraindo pessoas que podem ser mortas, muitas pessoas levam facadas e morrem. Então primeiro transformem o centro de São Paulo num lugar seguro para depois atrair gente para lá. Não adianta ficar com esses vídeos aí dizendo que olha a segurança do centro, isso é mentira, não tem. Essa moça foi assaltada, está desesperada e com ela outros tantos, alguns que a gente tem que ficar sabendo. Um acidente violento aí na Enajá, estava a imagem exatamente que é a Lady Murphy, deixa eu ver a pancada que dela nesse carro aí. Veja aí na Enajá, não sei, foi do lado do motorista aí, tem ferimentos graves aí ou não? Tem sim, Datena. São duas vítimas que foram ali, estão sendo ali resgatadas ali pelos homens do corpo de bombeiros. Uma delas, inclusive a informação é que ficou presa nas ferragens, viu Datena? O senhor André Elias podia falar, mas o Ecos está lá e já pode ser contatado o Ecos aí. Abra um pouquinho o Ecos, o Ecos pode falar o que aconteceu aí, porque ele tem todas as informações. Um busão catou o lado do carro ali, não sei se havia só o motorista a bordo ou se havia alguém mais. Matéria aí, minha filha, Enajá, foi na Enajá agora há pouco, André Elias? Foi na Enajá de Souza, Datena, na Enajá de Souza, essa pancada violenta entre carro e ônibus, duas pessoas feridas, uma delas, a informação é que ficou presa nas ferragens, Datena. É, deve estar ali dentro do carro de resgate no corpo de bombeiros da Enajá, uma pancada violenta. Basta chover, não precisa chover muito, não. O trânsito fica uma tragédia e as pessoas querem se livrar do trânsito. Quando dá uma aliviada, o cara vem, aumenta a velocidade e porrada, né? Pronto, acabou. Fim de papo. Daqui a pouco o Ecos vai me dizer aí mais detalhes da Enajá. Bota o Ecos para falar aí, por gentileza. Atenção, Marcos Sadocchi. Põe o som aí, Fidel. Vamos balançar esse negócio aqui, Fidel. Atenção, Marcos Sadocchi no Rio. Léo Bala, direto da Bahia, com exclusividade. Léo Bala, primeiro. Infelizmente, o corpo da criança que estava desaparecido foi achado na Bahia de todos os santos e de um rapaz também de 40 anos. Sobe para oito o número de vítimas e agora estão esperando o capitão do barco se entregar aí para explicar porque tinha 25 pessoas dentro do barco, onde cabiam 10 ou 11, mais ou menos isso. Bom, eu ouvi dizer que não vai chover, mas no campo de Marte eu já estou vendo o céu fechado ali, ó. Estou vendo o céu fechado no campo de Marte, hein. Por gentileza, o Léo Bala, direto da Bahia. Isso, Datena, mais uma vez a gente repete porque as duas pessoas, as duas últimas vítimas foram encontradas, Alice Maria de 6 anos e também o Vanderson Queiroz de 42 anos. E como você falou, Datena, até o momento o capitão ainda não, o comandante da embarcação ainda não se apresentou à polícia para poder esclarecer os fatos. O que foi que aconteceu, Datena? O que foi que teve nesse domingo, no último domingo, no dia do retorno, saiu da ilha de Maria Guarda para a cidade de Madre de Deus? Houve sim uma confusão no meio do mar? Houve sim essa confusão? Quem deu início a essa confusão? É o que todo mundo está querendo saber porque isso ocasionou a morte de oito pessoas e várias pessoas ficaram feridas. Inclusive, Datena ainda tem três pessoas ainda no hospital. Duas crianças e uma idosa. Obrigado ao Léo Bala, direto da Bahia. Infelizmente, achado o corpo da menininha. Havia uma esperança ainda, que o cidadão que tinha desaparecido tinha nadado para uma ilha com ela para salvá-la, mas infelizmente os dois foram encontrados mortos. Mas uma inconsequência, muita gente num barco onde cabia pouca gente. Deu ruim, só podia acontecer isso. Chove em São Paulo, estou vendo imagens aí, vejo as imagens do helicóptero do melhor comandante do Brasil, o comandante Hamilton, na tela com a gente. Chove fraco em São Paulo, 40 quedas de árvores em São Paulo até agora e está aí o nosso comandante Hamilton. Hamilton, boa tarde, comandante. Datena, boa tarde a todos. Estamos aqui juntos nessa tarde, Datena, para mostrar realmente que está ventando bastante. Nosso helicóptero chacoalha. Estamos tendo um chacoalho bem forte aqui na nossa aeronave. Qual que é o risco, Datena? As árvores que já estão fragilizadas. E eu estou preocupado também, Datena, com essa chuva constante, com as áreas de risco. Inclusive eu vou dar uma passada em algumas aqui, para a gente dar uma olhada, para ver como é que está a situação. Ok, Datena? Se tiver problema, se continuar chovendo assim, nós poderíamos ter problema. Datena, vamos deixá-los bem alerta aqui. Inclusive eu vou mostrando o trânsito que vai aumentando. Rapaz, dá uma chacoalhada agora, né? Deu não aí? Você viu? Olha, essa é a preocupação, Datena. Qual a velocidade do vento aí, comandante? Aqui nós pegamos agora 45 km por hora, Datena. É muito, é muito. Se continuar vento com quase 50 km por hora, já caíram 37 árvores. Vai cair mais. Você não tem a dúvida que vai cair mais. Ante, Hamilton, mostrando que o trânsito também vai ficando complicado. Hoje de manhã estava um rebus. Você sabe qual é a sorte, Hamilton? Sabe qual é a sorte? É que nós estamos ainda vivendo praticamente período de férias, né? Então, não tem tanto carro, tanto veículo na cidade. Quer dizer, não tem tanto como tem normalmente. Porque mesmo com as pessoas viajando, a situação é complicada, porque São Paulo tem veículos pra caramba. Aí o que é? Castelo Branco, Hamilton? Castelo Branco, você falou em trânsito, Datena. Olha só isso aqui, ó. Castelo tá travada no sentido interior. Tem a obra aí também. Ô, Biazotti, baixa um pouquinho mais pra mostrar pro pessoal. Não, não, aqui mesmo, mostra o trânsito aqui. Só fechando um pouquinho mais, Castelo Branco, logo depois do pedágio, tá travada, Datena só vai melhorar um pouco mais depois já quase em Jandira. Sessão complicada pra quem volta pra casa pela Castelo Branco. É, só pra você ter uma ideia, é bom você ir devagar, que tá chovendo um pouco, mas o solo tá muito molhado, né? Então, na hora de você frear o carro, na hora de você ter a direção do carro na mão, você pode perder essa direção. Deixa eu ver o Hércules comigo na metade da tela, enquanto tem o Hamilton na outra metade com o Biazotti. Cadê o nosso Hércules? Onde é que está o nosso Hércules aqui? O Hércules tá me ouvindo? Se não falar o Hércules, fala o André Aguiar, mas uma porrada violenta, onde foi essa batida de um ônibus contra o carro aí, aqui em São Paulo, o meu amigo Hércules. Datena, Zona Norte de São Paulo, próximo a Bravilândia, aqui é a Avenida de Najar de Sousa. Foi uma pancada bem forte, Datena. Nesse veículo, no momento da pancada, havia duas mulheres, mas segundo os bombeiros do local, as duas foram socorridas conscientes, com bens, sem risco de vida. É, mas foi uma pancada violenta, hein? Violenta pancada. Elas invadiram a faixa de ônibus ou não, Hércules? É, não, é um cruzamento. É um cruzamento aqui, é uma rua que cruza a rainagem. A gente não sabe, assim, direito o que aconteceu, mas foi no cruzamento. Um cruzou e pegou de frente com ônibus. Você viu, Hamilton, então tem que dirigir com cuidado, porque com chuva a coisa fica complicada, e na estrada, então, fica mais complicado ainda. Aí você vê mais parado o trânsito, na marginal, no sentido capital interior, porque tem o pedágio ali na frente, não é verdade? Mas logo mais à frente, o cara consegue dar uma aliviada depois da obra, aí o cara quer apertar o pé, depois precisa segurar o carro, não consegue. E, de repente, você viu o acidente, né, Hamilton? Exatamente, Datena. O problema é que cria uma espécie de uma película escorregadia em cima da pista, e aí é complicado para o motorista, ele tem que reduzir a velocidade, no máximo, tem que pelo menos reduzir uns 30% da velocidade, porque o tempo de frenagem é totalmente diferente, Datena. As motos também, hoje teve vários acidentes em função de pista escorregadia, Datena. Eu, Hamilton, voamos para procurar, ajudar a procurar um helicóptero que desapareceu no litoral, e pegamos um vento de 60 quilômetros, é uma coisa impressionante. Está quase 50 quilômetros por hora. Seria bom voltar com o Michel Pantera. Eu não sei, se mantiver esse vento de 50 quilômetros por hora, vai cair mais árvores. Até agora, quase 40. E é bom conferir com o André Elias, viu, André Guiá, se caíram mais árvores. Aqui na 23 caiu uma árvore enorme, a 23 ficou interrompida, tela grande, mas já está liberada, né, André Guiá? Já, já está liberada ali a região, mas é uma árvore de grande porte que acabou caindo ali sobre esse carro, no sentido do aeroporto, Datena. O Hamilton quer ver essa queda de árvore? Dá uma olhada no retorno de vídeo que você tem aí em cima. É uma queda de árvore perto de Itaquera. Você vê como a árvore enorme cai e vai levando a fiação elétrica, e de repente essa fiação elétrica entra em curto-circuito. É um negócio impressionante. Dá um look aí, Hamilton. Olha que loucura. Impressionante, né? Essa é uma das árvores que caíram hoje em São Paulo. Ontem choveu bem também, caiu uma árvore enorme, Hamilton. Em cima de uma casa, eu não sei, graças a Deus. Aí não teve ninguém ferido, né, André Guiá? Não, não tem feridos. Foi no Itaim Paulista, aqui na Zona Lésia, a capital da Atena. Olha, Castelo Branco, completamente lotada, principalmente no sentido interior também. Capital interior, porque fecharam uma saída que tinha aí para o pedágio, e também no sentido contrário, interior capital costuma ter congestionamentos aí da Castelo Branco. É aquilo que eu disse, não é? Não está chovendo demais, mas o pouco está chovendo já atrapalha demais o trânsito. O sentido maior de trânsito é capital interior, porque tem obras na altura ali de Alphaville e também de Barueri. E essas obras têm complicado a Castelo Branco, que é uma verdadeira marginal. Virou uma verdadeira marginal. Muita gente que trabalha em São Paulo e mora no interior e vice-versa. Comandante Hamilton, o melhor do ar com o Biazotti. Pois é, Daterna. E um detalhe, o reflexo está aqui também no Rodanel. A Raposo Tavares, agora há pouco, também estava travada. Eu vou mostrar para você rapidinho, Daterna, para você ver onde já está o reflexo. Olha, joga aqui no Rodanel, por gentileza. O senhor Biazotti, olha, fechando aqui no Rodanel. E o Rodanel agora sentindo o Raposo Tavares. A Raposo Tavares também tem muita lentidão. Estava procurando agora há pouco se tinha registro de acidente. Não tem, apenas um carro acabou encostando no outro, mas sem vítima. Lá e aí... Ih, bateu agora, meu Deus! Bateu agora, Daterna. Caramba, um acidente agora. Estou falando aqui de piscorregadia. Quase que... Não sei se você conseguiu ver aí, Daterna. É, claro que sim. Bateu bem na hora aí que a gente estava falando. Vamos ver se ninguém se machucou, né, Daterna. É contigo, Daterna. Olha, o Flávio está recuperando, mas acho que tem o momento da batida ali. Eu acabei de falar de pista escorregadia para o cara tomar cuidado. Você vai ver o carro escorregando ali na frente, ó. Vai ver o carro escorregando ali, pegando a traseira do carro da frente. Quer ver, ó? Acho que tem o momento exatamente da batida ali, ó. Acabou de bater ali, ó. Acabou de dar um toque ali, você viu? Acabou de dar um toque, pegamos ao vivo. Para variar, o Hamilton com o Biazzotti aí, é sempre dando cenas que a gente não vê na TV. O melhor do ar, o comandante Hamilton, está com a gente aqui. Michel Pantera, continua chovendo fraco, mas é aquilo que a gente fala. Tem que tomar cuidado com essas pistas escorregadias. E o vento, o Hamilton falou que lá onde ele estava, perto de Carapicuíba, chegou a 45 km por hora. Se tiver vento de rajado um pouco mais forte que isso, a tendência é cair mais árvore, né, Michel? Olha, Dracena, como mais cedo, não é, que a gente tinha bastante chuva e a copa das árvores estava mais pesada, esse risco era maior. Mas sim, claro, o solo segue encharcado, a gente ainda tem condição aí para chuvas, não é? A gente tem algumas áreas, elas são isoladas no momento, as chuvas estão mais isoladas do que essas da manhã. Tem algumas áreas ali próximas, Arassariguama, Assalto de Itu, essa região, e podem chegar mais tarde aqui para a capital paulista. Não são chuvas próximas, não são temporais, Dracena, mas sim são chuvas moderadas e podem aí, como o solo já está encharcado, causar algum, facilitar a queda de alguma árvore, algum ponto de alargamento e também deslizamento de terra, Dracena. Olha, caiu uma árvore sobre uma caminhonete aqui, um caminhão aqui na 23, mas não teve vítima, né, André Guiá? Não teve vítima. Já foi retirada e não teve vítima. É isso, André Guiá? É isso mesmo, Dracena. Sem vítimas ali no local, esse acidente que complicou o trânsito ali para quem segue em direção ao aeroporto de Congonhas, Dracena. Se ia completando, Michel Pantera. É, pois é, Dracena. É, como eu estava falando, a gente teve algumas rajadas de vento, mas no geral, na rede aqui de informações da Prefeitura de São Paulo, das estações, não é, meteorológicas, elas foram todas abaixo dos 30 km por hora. Então, não tivemos aí, vamos dizer assim, grandes rajadas de vento ao longo do dia, Dracena. O comandante Hamilton vai ficar esperto, ele vai mostrar, inclusive, possíveis áreas de escorregamento de terra, porque está muito molhado o terreno, choveu de forma intermitente de ontem para hoje. Amanhã, nós teremos chuvas um pouco mais intensas, mas está dizendo o Michel Pantera que tem que tomar cuidado com o litoral norte e que no fim de semana, sábado e domingo, principalmente sábado, a tendência de chuva mais forte. Está vendo? A área de escorregamento de terra é essa daí. Onde é que é isso, Hamilton? Em Osasco? Onde fica isso aí, Hamilton? O Hamilton está passando exatamente, passou por uma área de escorregamento de terra. Pois não, Hamilton? É aqui, Dracena. É. Pois é, Dracena, vou te mostrar aqui, olha. Fecha aqui, Bezote, ó. Essa área é uma área de risco, já houve problemas aqui, chegou a ser interditada pelo pessoal da Defesa Civil. Eu vou te mostrar, olha isso aqui, Bezote, mostra aqui, ó. Olha esse morro aqui, ó. Olha o risco, vou te mostrar essa área. Eu sempre fico preocupado com essas áreas. Aqui, Bezote, olha esse morro aqui, ó. Está caindo aqui, está vendo? Em cima das casas. É. Aqui, inclusive. Ah, aqui embaixo, rapaz. Espera aí, Dracena. Peço desculpas a você, ó. Agora deixa eu mostrar melhor. Aqui embaixo, ó, Bezote, aqui, ó. Olha aqui, aí o Michel Pantera pode falar também sobre isso. Olha essas áreas aqui, ó. Olha aqui, ó. Quer dizer, chovendo. Botaram lona aí para impedir, botaram lona para impedir que a chuva com a infiltração acabasse provocando mais erosão. E essas casas aí estão em risco total, né, Adilton? Sim, eu vou mostrar para você em uma posição. Ih, rapaz, tem outra ali que desmoronou. Espera aí que eu vou mostrar essa primeira aqui. Aí depois eu vou girar e te mostrar ali que o barranco já começou a cair. Quer dizer, continuando a chover, Dracena, o solo já está fragilizado, né? Mostra essa primeiro para o Dracena, depois eu mostro a outra. Então, essas áreas com a quantidade de água que deve cair ainda, é aquela chuva fina, sabe, Dracena, intermitente. Então, ela vai minando o solo aos poucos. E aí, a preocupação realmente é isso. Olha, se cair, por exemplo, atingir uma parte de cima, ela vai descendo com a pressão, vai levando as casas abaixo. Eu sempre me preocupo com essas áreas, Dracena. É, e aí é perigoso mesmo. Você vê que as pessoas estão morando aí, porque não tem para onde ir, mas as casas estão em área de total risco. Muito baixo, muito baixo. Ainda bem que não está chovendo tanto assim. O Dante André Elias está com a gente aqui. Ali já tem reforço de cimento. Aí tem o escorregamento de terra, não é verdade? E tem as lonas colocadas ali para impedir que, de repente, o terreno venha abaixo. São áreas conhecidas da gente. Em São Paulo, nós temos mais ou menos um milhão de pessoas morando, acho que mais um milhão de pessoas morando em área de risco. Por enquanto, até agora, apesar dessas imagens assustadoras do Hamilton aí, se de repente começar a chover muito forte, claro que o risco aumenta consideravelmente para quem já está na beira do morro. A Defesa Civil vai lá, pede para as pessoas saírem, mas não tem opção. O cara vai para onde? Debaixo da ponte? Aí, de repente, o cara não sai. Mas lembre-se que, primeiro, precisa ter política. Nós temos que ter política imediatamente de construção, de casas para gente que mora em área de risco. Houve promessa, promessa, promessa em São Paulo, não só dessa administração. Vamos falar dessa administração, não. Tudo quanto é prefeito que assume aqui, ele diz que vai fazer casa para o povo, mas não faz coisa nenhuma. E as pessoas moram na beira do barranco. Aí o cara manda sair de lá, o cara fala, tá bom, eu vou para onde? Agora, quando tiver em risco iminente, não tem como você ficar nessas casas, porque, senão, você acaba morrendo com a família e não tem bem maior do que a vida da sua família, a sua vida, enfim. Mandante André Elias, por enquanto, dei uma notícia de desabamento de terra, de escorregamento de terra, mas a gente vê que, para cair, falta pouco, né, André Elias? Toda pena, é exatamente isso, né? É, para cair, basta falar que vai cair um dia. Então, é necessário bastante cautela, bastante atenção. É necessário também, Daterna, como você comentou, leis que abranjam esse tipo de situação, leis boas, não adianta fazer uma lei só para falar que fez, né, Daterna? Tem que ser uma lei boa, uma lei que prevê aí toda a questão que envolve a situação. O curso de bombeiros, até o momento, não registra nenhuma ocorrência ao qual foi solicitado nem de deslizamento de terra, desabamento, desmoronamento, enchente, e continuamos aí com os mesmos números de árvores, perdão, os 37 chamados para árvores que estão sendo refriados e alguns atendidos. E tomara que continue assim, tomara que continue assim, porque não está chovendo forte, eu confio demais no CGE, o Michel Pantera diz que não vai chover tanto assim, ninguém pode combinar com o clima, de repente entra uma tromba d'água aí, mas pelos equipamentos até agora, eu repito, não adianta só ter bom equipamento, tem que saber quem lê os equipamentos, quem interpreta os equipamentos, mas por enquanto não tem risco de chuva mais forte, mas essa chuva vai minando o terreno e a qualquer momento pode acontecer uma tragédia. Amanhã a chuva vai ser consideravelmente forte, ou um pouco mais forte do que nós tivemos hoje, de madrugada e de manhã. Hein, Michel Pantera? Olha, Datena, a boa notícia é que não tem previsão de grandes temporais, viu? Boa. Então, a gente não tem intensos temporais, não tem essa previsão para os próximos dias. Mas, entretanto, segue essa chuvinha, né? E intermitente vai, para e volta, pode ter até moderada intensidade em alguns momentos, né? E aí, as chuvas mais intensas devem retornar mais para o final da semana, Datena. Então, a gente espera, né? Que até lá dê tempo do sol secar um pouco, porque realmente, devido às chuvas dos últimos dias, aí o solo muito encharcado, todas as áreas de risco para deslizamentos da capital paulista estão em estado de atenção, já decretado pela Defesa Civil, não é? Então, já estão de olho, né? Em todas essas áreas. E o solo muito encharcado acaba favorecendo, né? Tem um potencial elevado aí para qualquer deslizamento de terra, como até, né, as imagens aí da equipe mostraram aí. Inclusive, um abraço aí a todo mundo, como a Nanta e a Milton, também ao pessoal do Clube de Bombeiros, que está sempre junto com a gente, né? E, como já podemos observar até nas imagens, então, todas essas áreas de risco para descorregamento estão já com o solo muito saturado, né? Mas não há previsão de grandes temporais, então é um certo alívio, né? Mas continua essa previsão de chuva, sim, para os próximos dias. Olha, choveu, causa congestionamento. Não é chover muito. Aí tem o fenômeno da aquaplamagem, quando você perde completamente o chão e a direção do carro, né? O Hamilton pegou agora, com o Biazotti, uma tocadinha, o cara bateu atrás, uma moça que bateu atrás do carro de alguém, ou foi o inverso. E na Inajá, nós tivemos uma pancada forte de um busão em cima do carro, mas a informação que a gente tem, André, é que não há vítimas graves, né? Na Inajá, apesar da pancada mais forte que a gente observou, mas choveu. Tem que tomar cuidado, não, André Elias? É isso aí, da Pena. Na Avenida Inajá de Souza, ali na freguesia do O, duas vítimas do sexo feminino, 42 e 43 anos. Aparentemente, uma contusão nos arcos costais. Foram socorridas aí ao pronto-socorro penteado e também pronto-socorro da Brasilândia, da Pena. Aparentemente, não são vítimas graves, tá? Aí, a equipe médica, com certeza, pode dar um diagnóstico muito mais preciso e com os estamentos corretos. Mas, fica a dica da Pena. Choveu, pista lisa, cautela nos deslocamentos, atenção redobrada, velocidade reduzida para evitar acidente. Bom, obrigado, André, por enquanto, e também ao Michel Pantera. Tá aí o Hamilton com tela grande no ar. Veja as imagens aí. E chove fraco em São Paulo. Diz o Segec, hoje não teremos chuvas mais intensas. Mas eu tô vendo o helicóptero balançar irrazuavelmente, hein, ô Hamilton. Aí dá pra sentir. Helicóptero, você sente no bumbum. Não é isso, Hamilton? Você sente ali, não só dos equipamentos, mas sente no bumbum o helicóptero. Não é isso, Hamilton? Exatamente. No quadril, a gente sente da Pena. A repórter tá chacoalhando bastante. Acho que eu vou, inclusive, cobrar ingresso de, como é que é? Montanha-Russa, similar pro Biasa. Ih, rapaz, vamos aproveitar e mostrar pro Datena? Datena, olha aqui, ó. O tempo inteiro, mostra aqui, ó. Aconteceu alguma coisa aqui na Anhanguera. Pode ser que seja acidente. Vamos dar uma olhada, Datena? Vamos até lá. A Anhanguera tá travada agora pra quem sai de São Paulo em direção a Campinas. Vamos pela... Pela Bandeirantes, que a Anhanguera travou, rapaz. Aqui próximo do Jaraguá. Vou dar uma olhadinha pra você, ver se tá acontecendo alguma coisa lá. Olha, a Band dá o mapa da mina pra você, hein? A Band dá o mapa da mina pra você. Aqui do lado, congestionado, o que que é? Vê a Anhanguera, comandante Hamilton? A Anhanguera, Datena. Logo depois, aqui, no quilômetro 17, mais ou menos, já começa a travar. E aí, segue até praticamente o Rodoanel. Eu vou dar uma olhada, ver se houve algum congestionamento, sol, se houve algum acidente, Datena. Tô chegando lá, mas tudo travado. Então, motorista, não é uma boa opção sair de São Paulo pela Anhanguera nesse momento. Quem vai pra Campinas e outras cidades aqui do setor norte de São Paulo. Alternativa principal, Rodovia dos Bandeirantes, a Anhanguera congestionada. Não é normal, isso aí, no trânsito agora, mesmo com chuva, possivelmente tem acidente. Se tiver, o Hamilton vai mostrar na sequência. Operação Pé na Porta. Polícia, preia de quadrilha de sequestradores. É a cara, Rabiu, quem tá na tela? Me ajuda aí, meu Claudinho Gigante. Nem cisca, nem cisca, nem cisca. Se cisca, vai tomar, entendeu? Não sei o que deu. Perdeu a casa, caiu a casa. Ainda era madrugada quando policiais da divisão anti-sequestro, com o apoio dos agentes do Garra-Dope de São Paulo, chegaram a essa casa, no Sapopemba, extremo leste da capital paulista, à procura de um criminoso. Calma, 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 calma. Vai, joga no chão, vai no chão, vai no chão. No chão, tio. Tem alguém tirando aqui? O homem acordou com os policiais dentro do quarto e foi preso ainda na cama. Um bom dia que ele certamente não esperava. Um dos agentes pergunta se tem arma na residência. Nada, senhor, nada, senhor. Cadê o canhão? Não sei, não, senhor. É a minha família. Perto dali, ainda no mesmo bairro, policiais do GER, o grupo especial de reação da Polícia Civil de São Paulo e agentes da divisão anti-sequestro também estavam preparados para acordar de surpresa mais um criminoso da mesma quadrilha. Após estourarem a porta, os agentes sobem uma escada e encontram mais um suspeito. Polícia! Mais um integrante do bando de sequestradores foi preso na rua. Vestido de gari, disse estar a caminho do trabalho. Até na polícia estava à procura de quatro homens suspeitos de envolvimento no sequestro de um idoso de 82 anos em outubro do ano passado no Tatuapeso, na leste de São Paulo. Durante a operação da divisão anti-sequestro, três deles foram presos. Um dos criminosos não foi localizado. Ele já está identificado e a polícia continua à procura dele. A vítima, um aposentado, ficou 12 horas em poder da quadrilha e perdeu R$ 11 mil em transações bancárias, além do carro e objetos de valor. Veja as imagens aí, o Hamilton matou a charada. Logo mais à frente, na saída da Anguera, dois carros bateram ali. Deu bingo aí, o Hamilton falou que era acidente, é mesmo. Não parece acidente grave, mas o suficiente para deixar o trânsito travado na saída da Anguera. Pode até dividir a imagem com o trânsito que o Hamilton pegou mais atrás. Ele vai virar e o Biazotti vai mostrar o trânsito aí na saída da Anguera, que não é a melhor opção para você deixar São Paulo agora até recolherem os carros, se bem que estão fazendo isso com rapidez. O trânsito ali serpenteia saindo de São Paulo. Eu não sei que quilômetro é esse aí, mas com certeza um acidente que tinha acontecido da Anguera. Pois não, Hamilton? No KM18 da Atena. E um detalhe, mostrando aqui para você, fecha rapidinho só para ver o resultado da chuva constante. Aqui já começou a escorregar da Atena, ou seja, poderíamos ter problemas se essa chuva continuar. Agora voltando para o acidente, já estão retirando o veículo, tem uma unidade de resgate ali também da concessionária. Eu estava apurando para ver se alguém se machucou, porque foi bem na subida da Atena, bem na subida aqui, já um pouquinho antes do Rodanel como referência, vai demorar um pouquinho para aliviar o trânsito. Nós temos pelo menos aqui, olha, dois quilômetros de lentidão em função desse acidente. Olha, pelo menos dois quilômetros de congestionamento em função do acidente na rodovia Anguera. Tem trânsito para caramba aí. Você que está saindo de São Paulo, vai acessar Jundiaí, Campinas, cidades do interior, sentido capital interior, é melhor você pegar a rodovia dos Bandeirantes. Já, já vai ser liberado pelos anos da guarda da pista ali, esse trecho da rodovia Anguera. Por enquanto, congestionamentos enormes. Aí a imagem é ao vivo. O melhor do ar, o comandante Hamilton, com o Biazotti, que mostra tudo para você. O Lucas Martins, como é que anda aquela situação da morte do cara preto e do sem-sangue, que indicaria uma lavagem de dinheiro monstro do PCC, que por causa disso teve um cidadão que foi ameaçado de morte pelo PCC, só não foi morto porque devia dinheiro para alguém do PCC, falando, mata não, eu quero pegar o meu primeiro. O cidadão está em liberdade, mas é liberdade condicional. Ele está usando a tonozeleira, o tal de Vinícius, que está aí em detalhe. Teve uma história estranha que ele teria sido sequestrado, mas parece que não foi sequestro coisa nenhuma do que aconteceu numa imagem que nós demos aqui durante um dia. mas, enfim, o Lucas tem mais informações sobre a situação desse cidadão que teria lavado um monte de dinheiro para o PCC e que estava devendo dinheiro para o cara preta e que, por isso, teria mandado matar o cara preta. Tem novidades sobre isso, Lucas Martins? Tem sim, da Tena Brasil, gente, teve acesso aos depoimentos à justiça de pelo menos dois envolvidos nessa trama toda. Um deles, o agente penitenciário, que primeiro disse que apresentou Vinícius ao matador Noé, depois voltou atrás da Tena, mudou a versão e disse que nunca apresentou os dois, teria sido forçado a dar essa versão. E o outro depoimento do Japa, da Tena, que logo depois de conversar com a justiça foi encontrado morto em um condomínio de luxo também no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Bom, é a notícia que você vê a seguir aqui na tela da Band com o Lucas Martins. Ô Claudinho, me ajuda aí, gigante! Este vídeo é exclusivo. É o último depoimento prestado à justiça por Rafael Maeda, o Japa, empresário, amigo de Anselmo Bechelli Santa Fausta, o cara preta, mega traficante assassinado na Zona Leste de São Paulo. Japa era apontado pela polícia por participar do sequestro de Antônio Vinícius Gritzbach, em janeiro de 2021. Ao longo do depoimento, Maeda nega que tivesse relação comercial com o Vinícius. Um dos negócios levados por Japa a Vinícius seria justamente o maior de todos os clientes, Anselmo Carapreta, que teria aplicado uma fortuna superior a 100 milhões de reais. Japa, no entanto, não teve tempo de explicar os detalhes à polícia porque foi encontrado morto na garagem de um edifício no mesmo bairro na Zona Leste Paulistana. A cena indica suicídio, um tiro na cabeça, mas a polícia investiga se o empresário foi obrigado a se matar. A suspeita da Atena é que o Rafael Maeda fazia parte de um grupo de empresários que lavava dinheiro para o PCC. Este grupo teria sido apresentado a um operador financeiro que atuava com criptomoedas por Vinícius Gritzbach. Teria sido este o início da trama, que já teve cinco mortes. Maeda negava envolvimento com o PCC. Este outro depoimento a que o Brasil Gente teve acesso com exclusividade é do agente penitenciário David Moreira, amigo de Noé Chão, o matador responsável pela execução dos traficantes Anselmo Carapreta e Antônio Sem Sangue. David deu três versões diferentes à polícia. Esta é a segunda. Ele diz que apresentou Noé a Vinícius em um bar no Tatuapé, mas nunca soube responder qual era o bar, a rua ou sequer uma indicação que ajudasse a identificar o local. Já no interrogatório, diante do juiz gravado em vídeo, o agente penitenciário diz que nunca apresentou Vinícius ao matador e alega que mentiu coagido pela polícia. Por que eu não mudei antes? Por que eu não denunciei na corrigidoria? Excelência, eu estou na mão do município do Estado de São Paulo. A denúncia de suposta coação é investigada, mas nunca foi confirmada. Vinícius responde em liberdade pela acusação de ser o mandante das mortes dos traficantes. O assassino de aluguel, Noé Chão, também foi morto e decapitado. Um outro empresário que participou do sequestro de Vinícius, Cláudio Almeida, o Django, também foi encontrado morto. Maeda era suspeito de participar do assassinato dele. O que é interessante, que eu nunca vi, ninguém que teria mandado matar alguém do PCC, e um cara que nem o cara preta, que tem 100 milhões para investir e muito mais, teria levado um calote desse cidadão. Eu não vi ninguém sobreviver. Ele foi preso, temia-se pela vida dele na cadeia, foi solto e continua livre aí, em prisão condicional, mas na realidade ninguém, pelo menos até agora, ameaçou o Vinícius. Não é isso, Lucas Martins? Ou eu estou enganado? Olha, ele garante que não sofreu nenhuma ameaça do PCC. Mais recentemente, foi alvo de um disparo. Estava na janela do apartamento onde ele vive, quando um disparo foi realizado para dentro da casa dele. A polícia investiga, é o próprio DHPP que faz essa investigação, mas até agora não se sabe quem realizou esse disparo. Mas o fato é que ele está há praticamente um ano já em liberdade e permanece vivendo com a família no mesmo endereço onde já morava antes de ser preso. Se ele tivesse sido realmente ameaçado de verdade pelo PCC, eu duvido que ele estivesse vivo, viu? Dificilmente estaria vivo, porque apesar dele ter segurança, deve ter segurança particular, não é o suficiente. Se não tem proteção do Estado, como o Estado dá proteção, por exemplo, ao gaquia, eu duvido que esse cara estivesse vivo se ele tivesse sido ameaçado de verdade pelo PCC. Pode ter sido ameaçado e a ameaça pode ter sido revogada, porque senão eu estaria aqui para contar a história. Seu fechado aí, São Paulo, está onde o comandante Hamilton? O sul de São Paulo dando uma averiguada. O problema da Atena, provavelmente, sistema imigrante de Zanchieta com dificuldade. Tem que tomar cuidado, visibilidade restrita, aí é risco de acidente da Atena. Está colado as nuvens aqui em cima dos prédios da Atena. Quanto mais você vai indo na direção do litoral, mais fechado está o tempo. Normalmente, para você trafegar no sistema de Zanchieta imigrantes, já é complicado, já é difícil. Agora, com chuva, pior ainda. Então, vá com calma no sistema de Zanchieta imigrantes, na direção que a gente está apontando ali, a Serra do Mar, início de Mata Atlântica, Planalto Paulista. Tome cuidado, porque a chuva cai, não de forma intensa, mas intermitente. Não para de cair e o sistema está escorregadio. O asfalto está escorregadio. Agora há pouco a gente viu no Rodoanel, no acesso aí, inclusive, a direção que leva até Resbittencú, que leva até Raposo Tavares, e, principalmente, o sistema de Zanchieta imigrantes, uma batidinha na parte de trás do carro, porque o cidadão não conseguiu frear o carro a tempo e bateram uns dois ou três carros aí. O grande risco é engavetamento. Aí ninguém se feriu, mas o grande risco é realmente engavetamento com essa chuva que está caindo. O Hamilton volta daqui a pouco com mais detalhes. Tem mais alguma informação, Hamilton? Não, só isso mesmo, Datena. Inclusive, a Regis Bittencourt, ali próximo de Jucutiva, logo depois de Itapcirica, também está colada às nuvens. Isso há um risco de engavetamento, Datena. Mas isso tem que tomar muita atenção. Se a gente tiver segurança, para no acostamento e espera melhorar, porque a temperatura baixa faz com que cole a nuvem na superfície, Datena. É, a Regis Bittencourt também, tanto faz. No sentido capital interior, Estados do Sul, ali em Budas Artes, Estados do Sul, tome cuidado, né? E no sentido inverso, a mesma coisa. Custava encher muito a Regis Bittencourt. Um ponto que tinha uma obra ali, deve estar enchendo ainda, é que não está chovendo o suficiente. Mas tome cuidado também que a Regis Bittencourt apresenta dificuldade. E rodovias, o quanto mais você puder prestar atenção com essa chuva fina que tem aí, mas que atrapalha, melhor é. Olha, modelo nega uma cantada. Uma moça foi cantada por um vigarista e levou uma garrafada após um assédio. O Rodrigo Leite está aqui. Cadê o Rodrigo? Que história é essa, Rodrigo? Parece que o sujeito queria ter alguma coisa com a menina, forçar uma barra. Ela não quis nem conversar com ele, levou uma garrafada. É isso mesmo? Parece que é uma moça bonita. Deixa só o Rodrigo e a imagem na tela. Depois nós vamos ver a reportagem da Sara Hertal. É uma moça realmente muito bonita. Desses vigaristas que querem forçar a barra, cantaram a menina e, de repente, o sujeito deu uma garrafada na moça. Eu entendo isso como tentativa de homicídio. Se eu fosse delegado, eu ia prender gente pra caramba, porque enquadrar é da pior forma possível. O cara dá uma garrafada na cabeça. Não precisa ser de uma mulher, de qualquer pessoa. Para mim, é tentativa de homicídio. A pessoa pode morrer mesmo. Onde aconteceu, como foi aí, Rodrigo Leite? Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos. Olha, foi num bar aqui do Alto da Quinze, em Curitiba, que é uma região da cidade que tem muitos bares, dá uma vida noturna bem agitada. Desde que essa menina pisou no bar, segundo o depoimento dela, a polícia, ela começou a ser assediada por esse rapaz. Começou a receber toques indevidos também no corpo. Daí um outro rapaz, amigo dela, interviu na situação, afastou o rapaz de perto. Momentos depois, ele foi lá, pegou uma garrafa e jogou contra o grupo, então, em que ela estava, atingindo essa jovem na cabeça por um estilhaço dessa garrafa de vidro. Um outro rapaz também ficou ferido. Uma confusão tremenda, porque esse cidadão não entendeu que não é não. Ou seja, ela disse várias vezes não para esse rapaz e ele, inconformado, fez o que fez. Os seguranças da boate agiram rapidamente, seguraram o rapaz até a chegada da polícia militar e até a chegada também do serviço de atendimento de urgência para as pessoas que ficaram feridas nessa confusão, Datena. Pergunta técnica, né? Ele está preso, o cara que fez isso? Ou ele está foragido? A polícia ouviu o cara e liberou o cara? Liberou, Datena. Ele foi levado para a central de flagrantes da polícia civil aqui, assinou o termo circunstanciado, foi liberado e vai responder por importunação sexual e lesão corporal. Como você disse, Datena, e várias outras pessoas também argumentam a mesma coisa. É realmente uma tentativa de homicídio você jogar uma garrafa na cabeça de uma pessoa, Datena. Eu acho, mas é que nem o Daniel Alves, né? Que cometeu violência sexual, violentou, estuprou uma moça na Espanha, deu cinco versões diferentes e agora está alegando que estava bêbado e cometeu um crime. O que interessa se ele estava bêbado? Cometeu um crime hediondo para tentar comutar a pena? Não é verdade? O cara, ah, eu estava bêbado. Quer dizer que bêbado você pode fazer tudo? Claro que não. Tinha que tomar uns 12 anos de cana e pronto, acabou. E aí a nossa lei é muito frouxa. E a própria autoridade policial tem medo de aplicar a lei no sentido em que... A lei tem uma parte que prende e outra que solta. uma garrafada na cabeça podia ter matado a moça. Ah, não. Foi lesão corporal. Lesão corporal não dá cadeia. Tem que ser gravíssima a lesão corporal para dar cadeia com sequelas e tal. Então o delegado, ao invés de qualificar como tentativa de homicídio, qualifica como uma... uma qualificadora mais leve como lesão corporal e assédio sexual, que é grave, mas também não é um crime tão grave quanto uma tentativa de homicídio, que para mim devia ser assédio sexual e lesão corporal e tentativa de homicídio. Mas a autoridade tem, às vezes, medo de qualificar dessa forma porque pode incorrer na lei de abuso de autoridade. Aí, de repente, quem se ferra é o próprio delegado. Não é isso, Leite? Exatamente, Datena. E, na verdade, foi uma confusão tão grande que o bar teve que agir rapidamente ali para conter as pessoas porque, na verdade, poderia ter sido um resultado ainda pior nessa situação porque outras pessoas ali também ficaram feridas e aí, enfim, os seguranças agiram ali de certa forma até de uma forma rápida para impedir que o pior acontecesse porque o cidadão ficou inconformado e queria ir ainda para cima dessa jovem. Olha, esse cara cometeu esses crimes todos que eu falei e mais a tentativa de homicídio que eu colocaria uma tentativa de homicídio. O dia eu vi um cara dar uma cotovelada numa moça aqui e ia saindo por lesão corporal. Eu falei assim, isso é tentativa de homicídio. A cotovelada que ele deu podia ter matado a moça. Ele tomou cana, ele ficou uns seis, sete meses preso por tentativa de homicídio. Agora, que diferença ter uma garrafada e uma cotovelada e também o crime grave de assédio sexual e porturação sexual e lesão corporal. Nós vamos ver a reportagem da Sara Hertal de outra cena covarde, covardia contra a mulher dessa vez no Parandá. Me ajuda aí, meu Claudinho Gigante. Com ferimentos no rosto e na mão, a modelo Alice Artigas de 25 anos ainda tenta entender o que aconteceu no último domingo. Eu fui machucada, né? Começou a sangrar a minha cabeça, as pessoas falando, olha, está sangrando, está sangrando muito e eu não tinha nem entendido de onde veio a garrafa, assim, não sabia se foi para me acertar, se foi para acertar o menino que estava me defendendo. A jovem estava em um bar, no bairro Alto da 15, em Curitiba. Segundo ela, as agressões começaram assim que ela chegou, muito antes da garrafada. Um colega tentou defendê-la e também foi ferido. Todo mundo já estava vendo que estava chato a situação, não foi só uma vez que eu pedi para ele dar licença, que eu pedi para ele não encostar em mim e ele persistiu, né? E depois ele voltou com a agressão, então assim, foi para me defender, foi porque ele já vinha me assediando há um tempo. Após a confusão, o homem foi detido e levado à central de flagrantes. Ele assinou um termo circunstanciado por lesão corporal e logo foi liberado. A vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Alice espera por justiça e não considera o que aconteceu um caso isolado. Não precisava dessa violência, não precisava de agressão, não precisava de assédio e agora eu vou ficar com essa marca para o resto da vida, sabe? É covardia, são cenas covardes e esse código penal que tem quase 100 anos no Brasil é machista para caramba. Até outro dia tinha legítima defesa da honra. Isso é o fim do mundo, isso não tem cabimento, entendeu? Nós precisamos nos adequar à realidade, senão esses crimes contra a mulher vão continuar acontecendo. O Brasil é o quinto país do mundo em maiores casos de feminicídio de todo o planeta, apesar da lei boa que tem, a lei Marinha da Pen é uma lei boa. O aumento de pena com o feminicídio é bom, mas precisa ter mais. Não adianta nada você ter essas leis que protegem a mulher, mas se você dá ao agressor a possibilidade de progressão de pena, eu retiraria progressão de pena em quem mata a mulher, por exemplo. Você vai ver se o cara vai matar a mulher, vai pensar um bilhão de vezes antes de matar a mulher. Aliás, eu retiraria progressão de pena na maioria dos crimes hediondos ou em crimes hediondos como era antes. E o Senado lá atrás em 2003 ou coisa parecida resolveu derrubar isso, entendeu? Não tem progressão de pena. Quem cometeu o crime hediondo significa hediondo uma palavra terrível, mata criança, mata pessoas de idade, violenta, várias mulheres, entendeu? Comete sequestro. Esses caras não tinham progressão de pena. De repente virou uma zona, está tudo liberado. Mandante Hamilton, viatura policial, pois estão comandante Hamilton? Então, informação de uma moto roubada aqui na região oeste de São Paulo. Estamos procurando, a viatura está em patrulhamento, ela está em baixa velocidade, vi também duas motos da ROCAM procurando, informação de uma moto de um trabalhador foi roubado, Datena. Roubada agora há pouco e nós estamos circulando para ver se a polícia consegue achar. Vamos ver, Datena, é por aqui. Agora eles são muito rápido, já conhecem a região, então conseguem esconder a moto rápido, mas mesmo assim a polícia está atrás, nós estamos acompanhando. Você lembra que nós já pegamos vários flagrantes né, Datena? E foi justamente assim, você vai acompanhando, daqui a pouco a polícia olha e a gente acompanha e acabam tendo êxito. Vamos ver essa se dá êxito também, Datena. Olha, o grande detalhe é o seguinte, você andar de moto em São Paulo, principalmente em São Paulo, mas na maioria das cidades do Brasil, é que nem você andar na faixa de gás hoje em dia. Esse é o grande detalhe, que roubo de moto, e o pior é que na maioria desses roubos de moto, tem violência, ou o cara é intimidado, ou o cara é humilhado, eles já matam a pessoa de uma vez, para não ter que tirar a pessoa de cima da moto, possibilidade de que a pessoa ligue o alabe, ou chame alguém, e de repente eles já matam de uma vez, o criminoso que rouba a moto está entre os mais perigosos que existem. Quer um exemplo? Vê a matéria do Marco Figueiredo, divide com a tela aí, polícia militar tentando pegar ladrões de moto. Onde é mesmo, comandante Hamilton? Exatamente, Datena. Então eu estava de olho, estava recebendo umas informações aqui, daqui a pouco eu vou no outro lado, parece que as motos da Rocam viram alguma coisa, mas estou de olho, Datena. Se apareceu, eu corro lá e mostro para você. Que bairro é esse aí? Que local é esse aí? Só para a gente ter uma localização. Aqui é Carapicuíba. Carapicuíba. Região de Carapicuíba, Datena. Daqui a pouco nós mostramos, então, quem sabe a polícia chegue até os ladrões de moto. Veja a matéria do Marco Figueiredo, põe na tela, Claudinho. Eram quase dez da noite. O casal na moto não percebeu que estava sendo seguido por dois criminosos. Quando as vítimas param, os bandidos encostam e o garupa, sem descer da motocicleta da dupla, anuncia o assalto e aponta a arma. O piloto é quem revista o homem e a mulher, recolhe o capacete e os celulares. Um morador que descia a rua ao presenciar o roubo ergue as mãos e o motociclista depois de ser assaltado, ainda é obrigado a deitar na calçada. É mais um roubo de moto na região metropolitana de São Paulo. Da Atena, o roubo durou 45 segundos. Foi muito rápido, mas traumático para quem teve uma arma apontada em sua direção. Tudo aconteceu em uma rua no alto desta comunidade, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Depois do assalto, os bandidos desceram desceram e tiveram como rota de fuga a avenida principal do bairro. A via dá acesso à rodovia Regis Bittencourt. E sai para os bairros mais afastados aqui que é difícil a polícia encontrar no momento. Desceu aqui, já era, perdeu. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que não encontrou o registro da ocorrência do roubo da moto no bairro Jardim São Judas Tadeu. A delegacia da área é o segundo DP de Taboão. Não há informações de presos. Quem mora na região vive com medo e na mira de criminosos. Esta idosa já foi abordada a caminho da igreja. Uma adolescente falou, veio por trás, tia, entrega tudo. Eu falei, eu não tenho nada, moça, eu estou indo para a igreja. Mas ele fez missão que estava armado. Aí ele falou, vai para a igreja, então vai. E voltou a correr e subiu o morro. Aqui tem aquele ponto de ônibus ali, que o pessoal nem fica no ponto. O pessoal nem fica no ponto ali. Eles ficam aqui nessa área aqui, porque se fica no ponto, é a rota mais rápida dos motoqueiros parar e fazer a arrastão. Bom, O Abelto, cadê você? Você viu o cara humilhando ali? Cadê o Abelto aí? Olha, chove em São Paulo, a chuva não é muito forte. A gente aqui está mostrando o helicóptero. Parece que do helicóptero, de repente, com a câmera ali, o helicóptero todo cheio de gotículas, parece que está chovendo para caramba. Não está chovendo para caramba coisa nenhuma. Conforme disse o CGE, a chuva é fraca. Quando você vira a câmera para o helicóptero, parece que tem chuva intensa, não tem nada. É pouca chuva em São Paulo, deve chover um pouco mais forte amanhã, chove mais no sábado e no domingo. Mas, o Abelto, você viu? O sujeito tem que ficar de joelhos ali, é paladrão. Nós estamos de joelhos para o crime, hein, Abelto? É uma coisa assim que é lamentável. Há mais de 30 anos a gente faz esse tipo de cobertura e, de repente, a coisa só piora. A lei funciona muito mais para o bandido do que para a vítima. O negócio fica inaceitável. Vamos lá. Pois é. Pois é, choca, né, Datera? Você imagina o pavor, o medo que a pessoa sente. Isso traumatiza. Inclusive, tem muita gente que leva isso para o seu dia a dia, Datera. É muito triste. É triste para caramba. E tem uma ocorrência, não sei se dá para chegar, Zona Norte, disparo de arma de fogo. Não sei se dá para chegar com o helicóptero Zona Norte de São Paulo, disparo de arma de fogo. O André Guiá, é isso mesmo, André Guiá. Por gentileza, André. É isso mesmo, Datera. A informação que chega teria sido uma tentativa de roubo a uma loja de roupas e, segundo as primeiras informações, Datera, o proprietário ou algum funcionário da loja ali teria sido baleado e levado para o hospital, Datera. Olha, baleado aonde? Zona Norte de São Paulo. O Lucas tem mais informação. Zona Norte de São Paulo, parece que o Lucas tem mais informação em Wipe. Parece que estamos indo para lá com o Hamilton. Pois não, o Lucas Martins. Datera, teria sido um assalto a uma loja de roupas. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas houve uma troca de tiros. possivelmente com a chegada da polícia. O caso está sendo apresentado nesse momento no 39DP, Datera. Troca de tiros, tem gente baleada na Zona Norte de São Paulo. Daqui a pouco, mais detalhes. Vamos entrar em contato com a comunicação social da Polícia Militar, o helicóptero com o comandante Hamilton, o melhor do ar indo para lá. Imagens aí aqui na tela da Band, Castelo Branco completamente congestionada no meio do caminho. Você vai vendo como a chuva está atrapalhando o trânsito, apesar de pouca chuva, o trânsito cada vez mais atrapalhado. Você vê aí viaturas do Corpo de Bombeiros em velocidade para passar no meio desse trânsito complicado. Ainda é mais difícil. Imagina quem está na viatura e precisa de um atendimento rápido. Todos os detalhes para você aqui na tela da Band. Bom, atenção o caso da Marielle, aquela vereadora combativa que foi morta de uma maneira canalha, covarde, uma vereadora que combatia o racismo, que combatia a desigualdade social, foi morta de uma maneira canalha, covarde, por motivos políticos e que ninguém achava quem era o mandante do crime. Agora, numa denúncia, numa delação premiada, acho que do Lessa, não é isso? Vamos ao Marcos Sadocco no Rio de Janeiro? Já temos quem é, pelo menos, na delação premiada, o mandante do crime. Pois não, Marcos Sadocco, tem matéria do Fernando Davi, mas antes o Marcos Sadocco, se de repente foi esse cara mesmo quem... E ele está trabalhando esse sujeito. Se foi ele quem mandou matar, merece o fundo da cadeia. Esse covarde é que teria mandado matar. Esse covarde, se for ele ou não, o outro covarde que pode ser esse cara também. Por enquanto, é suspeito. Pois não, o Sadocco? Olha, Datena, essa proposta de delação está no Superior Tribunal de Justiça, falta assinar, Rony Lessa é o que atirou. Então, o atirador, executor de Marielle Franco lá em março de 2018, teria dito que o ex-conselheiro do Tribunal de Contas ficou afastado durante várias vezes, lava jato, vários processos, mas enfim, Domingos, Brasão. O Brasão teria contratado esse Rony Lessa para matar a Marielle. Morreu também o rapaz que estava com ela, não é isso? Morreram dois, morreu a Marielle e o cara que estava com ela, não é? É isso, o Baco Sadocco. Motorista Anderson Gomes da Tena morreu na hora também. Olha, esse é um crime que merecia ser esclarecido o mais rápido possível. Passou tempo demais, muita gente atrapalhou as investigações por motivos políticos, entendeu? Esse sujeito continua trabalhando, o mandante do crime continua trabalhando. O Dacri, trabalha, o Baco Sadocco. Tribunal de Contas do Estado, uma indicação política, já foi vereador, deputado estadual, tem carreira política aqui no Rio de Janeiro. Exatamente por ser político, político encobre político e esse cara estaria trabalhando até hoje e até hoje ninguém descobre quem mandou matar a Marielle. Entendeu como é que é o negócio? Ninguém descobre quem mandou matar a Marielle. Descobre a arma que atirou, mas quem puxou o gatilho da verdade é o mandante, se for esse brasão ele tem que ser imediatamente levado à cadeia. É por isso que a investigação tem que andar com essa denúncia do Rony Lessa. Vamos ver a reportagem do Fernando Davi. A Marielle merece isso e a política merece isso, porque então nós teremos eleições sangrentas para caramba daqui para frente no Brasil. A gente não pode permitir que canalhas calem a boca de mulheres, homens, gente interessada na verdade, de verdade no povo e não em bolso, não em crimes. A política brasileira se confunde muito com gente que confunde povo com o bolso, que se confunde na realidade liberdade política, liberdade democrática com anarquia. Não é isso, entendeu? que acha que tem o poder total e que pode mandar matar quem quiser. Esses canalhas que se aproveitam da política para isso são assassinos mesmo e tem que ir para a cadeia. Vamos ver o Fernando Davi. Põe na tela o Claudinho Gigante. A socióloga Marielle Franco tinha 38 anos quando foi morta a tiros em março de 2018. Ela estava no carro com o motorista Anderson Gomes. Ele também foi vítima dos disparos. E agora, prestes a completar seis anos, a investigação pode finalmente ser concluída. Os detalhes do crime começaram a ser revelados ano passado na delação premiada de Elcio Queiroz. Mas Elcio alegou não saber quem era o mandante do crime. Pergunta que também não é respondida em nenhuma das mais de 15 mil páginas do inquérito da Polícia Civil do Rio. Há pouco menos de um ano, a Polícia Federal entrou no caso. E agora, os investigadores também firmaram um acordo de delação premiada com Rony Lessa. Segundo o ex-PM, um dos mandantes do crime seria o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio e ex-deputado Domingos Brazão. A informação foi confirmada por fontes do jornalismo da Band na Polícia Federal. Brazão tem foro privilegiado, por isso, o acordo ainda tem que ser homologado pelo Superior Tribunal de Justiça. Domingos Brazão é um velho conhecido da política fluminense. Ele foi preso em 2017 pela Lava Jato do Rio e, antes, quando era deputado, foi citado no relatório final da CPI das Milícias, que foi presidida pelo então deputado Marcelo Freixo, com quem Marielle trabalhou por mais de 10 anos. A principal linha de investigação é que a motivação do crime tenha sido a de vingança contra o grupo político de Freixo. Nossa reportagem não conseguiu localizar o advogado de Domingos Brazão. O Tribunal de Contas do Estado não respondeu o nosso contato. Olha, confirmada a delação premiada confirmada numa investigação séria da polícia que esse sujeito é mandando o crime, ele tem que ser levado à cadeia imediatamente. A Marielle era uma voz que lutava pelo povo mais desfavorecido, que lutava contra a desigualdade social e racial no Rio de Janeiro. É uma voz que não pode ser calada depois de morta. A gente costuma dizer que os mortos falam. A voz dessa moça não pode ser calada de forma alguma e encontrar o mandante do crime. Não adianta só encontrar o atirador. Encontrar o mandante do crime que é o verdadeiro canalha é importante que ele seja penalizado de uma forma na realidade a levar à cadeia assassinos que misturam política com crime inclusive crime organizado. Esses assassinos, esses ladrões que misturam política com crime organizado tem que ser levados à cadeia. Investigação tem que ser séria isenta de ânimos. Se foi isso mesmo que esse Lessa está falando, esse brasão tem que se ferrar. Se não for ele que continue a vida dele, esse é o detalhe. O mandante Abilton chegando na Zona Norte de São Paulo. Notícias que alguém foi baleado aí, Abilton. Exatamente, Datena. Recebemos a informação de troca de tiros. Pessoa levada para o pronto-socorro. O corpo de bombeiro foi muito rápido. E tem outras informações aqui na Zona Norte que eu estou apurando, Datena. assim que eu tiver certeza eu passo para você. Ou seja, cai a temperatura e aumenta a confusão na cidade, Datena. Tem mais informação da Zona Norte. Comandante Anderson, boa tarde, comandante Anderson, comunicação social da Polícia Militar. Tiroteio, Zona Norte de São Paulo. Está confirmado, comandante? Boa tarde, Datena. Boa tarde a toda audiência aí do Brasil Urgente. É confirmado pela Antonello da Messina, bairro do Tremembé, por volta das 15 horas, 3 horas da tarde. O histórico inicial era um disparo de arma de fogo no estabelecimento comercial, uma loja de roupa pelo local. Uma vítima do sexo masculino era o dono do comércio e estaria caído, vítima de disparo de arma de fogo. As viaturas da primeira companhia do 43º Batalhão foram até o local, constataram esse indivíduo com disparo na região da cabeça ao solo, acionaram o resgate, que compareceu no local, solicitaram até o apoio do suporte avançado do médico aí do Grau e socorreram a vítima até o hospital do Jacenã, ali próximo mesmo do local. Por volta da... Aparentemente um assalto, né? Aparentemente um assalto, mas é... A polícia civil quem vai investigar, mas aparentemente um assalto. Tem notícia ou pelo menos características de quem atirou ou das pessoas envolvidas desse aparente assalto? Comandante Capitão Anderson da Comunicação Social da Polícia Militar. É, Datena. Ocorrência recente, as viaturas da Polícia Militar que acabam encostando primeiro no local, colhem informações mais quentes, mais verídicas, vão poder proporcionar maior clareza nas informações para a Polícia Civil que vai investigar se foi um latrocínio, se foi um homicídio, uma execução. Uma notícia ruim é que por volta das quatro e meia a equipe que estava no hospital acompanhando a vítima informou aí que a vítima veio a óbito após o atendimento lá no hospital da Datena. As informações desse indivíduo aí que atirou, né? Ele estava com a blusa cinza, boné e capuz. As equipes da Polícia Militar estão nas buscas lá a esse indivíduo. Olha, infelizmente numa aparente tentativa de assalto um comerciante morreu. tentativa aí de assalto e infelizmente o cidadão morreu. Tiro na cabeça dificilmente resistiria. Precisa apurar se foi isso mesmo e se é por conta da Polícia Civil e a Polícia Militar recebendo mais informações na tentativa de captura desses marginais que assaltaram o comércio na Zona Norte de São Paulo. A BELTU está tentando procurar viaturas aí mas tem Polícia Militar no encalço desses marginais que mataram um comerciante agora há pouco da Zona Norte. É isso, né, comandante? Exatamente, Dateno. O delegado de plantão lá do 39DP já compareceu no local também já colheu algumas informações. Aparentemente aí tem um segundo indivíduo envolvido nesse homicídio nesse latrocínio que vai ser todo apurado pela Polícia Civil. Comandante, obrigado. Mais alguma ocorrência que mereça destaque até agora, comandante? Por enquanto nenhuma outra ocorrência de destaque, Dateno. Disponha da Polícia Militar. Muito obrigado pela sua participação, comunicação social, comandante Capitão Anderson da Polícia Militar por telefone batendo um papo com a gente. Comandante Abilton da Zona Norte de São Paulo teria mais ocorrências aí, Abilton. Mas essas ocorrências não seriam policiais, seriam por conta da chuva, Abilton? Eu recebi uma informação de uma batida, Dateno. Um acidente e também de um assalto. O assalto apenas roubou aqui na rua, aqui nos semáforos. Eu estou pegando mais detalhes dessa informação. Parece que roubou e fugiu. Agora, estou pegando detalhes para ver se estava numa moto, se estava a pé, se estava no carro. Estou juntando esse quebra-cabeça de informações para passar para você, Dateno. Melhor do ar o comandante Abilton com o nosso Biazote. Imagens da Zona Norte de São Paulo. Chove em São Paulo, mas chove fraco. Não tem tendência de chuva forte esses dias. Chuva forte provavelmente no sábado e no domingo final de semana. Infelizmente, no fim de semana passado nós tivemos quatro mortes, duas em Nimeira, uma em Sorocabe e uma no litoral de São Paulo na Praia Grande. Você está vendo aí a polícia tentando localizar bandidos que acabaram matando um comerciante com um tiro na cabeça na Zona Norte de São Paulo. André Aguiar. É isso mesmo, Dateno. Foi numa loja de roupas na região ali do Tremembé. Seriam dois homens que invadiram ali o local. Não se sabe se foi uma tentativa de assalto ou uma execução, mas o fato é que a vítima levou um tiro na cabeça e infelizmente acabou morrendo, Dateno. Falando em tentativa de assalto, o Marcelo Moreira, uma moça que já participou inclusive de reality show, foi assaltada no centro e disse que foi ameaçada de morte. É isso mesmo? o Marcelo Moreira. Exatamente, Dateno Atriz, modelo, influenciadora digital. Ela estava aqui circulando pelo bairro da Bela Vista, aqui no Bixiga, centro de São Paulo, quando foi atacada pela gangue da Pedrada. Arrebentaram o vidro do carro dela e este homem ameaçava atirar. Ela deixou aqui o local às pressas, ela evitou o roubo do celular e da bolsa e fez um boletim de ocorrência. Depois, nas redes sociais, alertou as pessoas que querem visitar São Paulo para tomar muito cuidado em relação à segurança da região central da capital, Datena. Esse é o centro de São Paulo que dizem ser um lugar tranquilo. Esse é o centro de São Paulo que dizem que é o lugar que você deve visitar. É mentira. O centro, como a capital inteira, como o Brasil inteiro, é risco a céu aberto. É mentira o que dizem para você se é campanha eleitoral. Tem viatura na Zona Norte de São Paulo onde o comerciante acaba de ser morto com um tiro na cabeça. Vou dar um recado e volto já. Só tem um minuto esse recadinho. E volto. O comerciante morto com um tiro na cabeça. Comandante Abilton com viaturas tentando achar os marginais em fuga. Pelo menos dois bandidos em fuga. Um deles, o atirador. O comerciante acabou sendo socorrido com vida, mas acabou morrendo no hospital. O Lucas Martins tem mais detalhes, pois não, Lucas? Atena ainda não se sabe exatamente o que aconteceu. Um comerciante foi atingido por um disparo na cabeça da Atena. Teria pelo menos dois indivíduos envolvidos nessa ocorrência. A polícia tenta entender exatamente o que aconteceu. Se uma tentativa de assalto, se um assalto consumado ou se uma execução da Atena. Sabe quem está te mandando um abraço, comandante Abilton? É bom, põe o Abilton na tela aqui. Abilton, bota você na tela, no Silvio Luiz, que para mim foi o mais criativo locutor de todos os tempos. Está dizendo que você é o melhor do ar, disparado, o Silvio Luiz, que é um ícone da televisão brasileira. Tá bom? Sou fã dele. Um abraço grande. Sou fã. Quem não é fã do Silvio Luiz? O cara é um mestre, é um poeta do futebol. Pelo amor dos meus filhinhos. Bom, casal encontrado morto, principal suspeita é de que músico matou a companheira. Vamos ver a Kelly Dias aqui na tela da Band. Me ajuda aí, ô Cláudio. Sérgio Correia, de 59 anos, e a companheira Eduarda Gorgique, de 25, foram achados mortos no apartamento do casal em Itapema, litoral norte de Santa Catarina. Para a polícia, a principal hipótese é de que o sertanejo tenha matado a mulher e depois tirado a própria vida. Quem encontrou os corpos foi um funcionário do músico que não conseguia contato com ele. Da Tena, o casal foi visto pela última vez brigando em um churrasco no dia anterior. Quando os corpos foram encontrados, a porta do apartamento estava trancada e a arma estava ao lado. O churrasco aconteceu no salão de festas do prédio de alto padrão. E minutos depois que o casal subiu para o apartamento, dois tiros foram ouvidos. Antes de ser baleada, Eduarda ainda foi flagrada por uma câmera de segurança do corredor guardando dois celulares na caixa do hidrante. O conteúdo dos aparelhos que pertenciam a Sérgio e Eduarda está ajudando na investigação. A polícia já ouviu pelo menos dez pessoas para entender o que aconteceu e aguarda o resultado da perícia. Outras imagens estão sendo analisadas. Testemunhas contaram que Sérgio era ciumento e controlador. Não costumava deixar Eduarda sair sozinha. O músico já tinha histórico de ameaça e lesão corporal contra a ex-esposa em 2017. Ele possuía registro de uma espingarda e do revólver calibre 38 usado no crime. É interessante que esses caras, por que eles batam a mulher? Se quer morrer, se mata e pronto, mata a mulher. Entendeu? É uma covardia desgraçada. Matam as mulheres e depois tentam se matar. Esse ainda conseguiu, se foi isso que aconteceu. Você entendeu? Porque a maioria mata a mulher e dá um tiro no pé. Pô, errei. Queria me matar, não consegui. É um absurdo uma coisa dessa e, repito, o Brasil precisa ainda, eu acho, retirar progressão de pena para crime de feminicídio. Tomou 26 anos, fica na cadeia. Bruno, o Bruno já está na rua. Contratou um assassino profissional, antes mandou o amigo sequestrar a Elisa Samudio, mãe do filho dele, depois mandou executar a menina, desaparecer com o corpo, torturou a menina antes de entregá-la ao tal de bola que matou a Elisa Samudio e está na rua, está livre, leve e solto, como aquele Ibizael Bispo que matou a Mersa na Caxima e jogou o carro na represa, está na rua também. A progressão de pena atrapalha a aplicação da pena e com isso esses canalhas que matam mulheres acham que o crime compensa. Céu fechado em São Paulo, mas chuva forte não vem, né, comandante Abilton? Atena, garoa fina caindo em vários pontos de São Paulo, toda a grande São Paulo na verdade está encoberta com essa garoa. Tem pontos que o bloco é mais pesado da Atena. Por exemplo, ele vai mudando, agora ele está na região do Morumbi e parte aqui da região sul de São Paulo. Mas o pior no geral é sempre a região sul de São Paulo que é mais próxima da serra, a temperatura mais baixa da Atena. Estado de atenção em São Paulo, apenas nuvens carregadas, não tem perspectiva de chuva forte em São Paulo, não dá pra gente combinar com o clima. Mas o CGE, quando avisa, o CG não erra, diz que chuva forte só no final de semana mesmo. Mas caíram pelo menos 37 árvores em São Paulo hoje, né, André Guiará? A mais impressionante delas, aquela que caiu ali perto do campo do Corinthians e Itaquera levando a fiação toda, né, o André Guiará? Exatamente, Atena, um perigo danado ali na zona leste da capital paulista, não tem informação ali de feridos, né, a informação é que a energia está em processo de normalização, Atena. Bom, e da 23 também, uma árvore caiu sobre uma caminhonete, mas foi liberada em seguida, a 23 chegou a ser interrompida uma árvore grande caindo aí da 23, um dos principais pontos de escoamento de trânsito em São Paulo, não André Guiará? Sim, corredor norte-sul da Atena, e esse trânsito era pra quem seguia em direção ao aeroporto de Congonhas, essa árvore gigante que acabou caindo ali sobre esse caminhãozinho, mas felizmente ninguém ficou ferido, da Atena. Mapa da mina do trânsito em São Paulo com o melhor do ar, comandante Abilton, onde é que você está nesse momento, Abilton? Da Atena, chama a atenção aqui do pior ponto de São Paulo, marginal Tietê, sentido leste-oeste, ou seja, saindo lá do início da Atena, até praticamente chegando aqui no Cebolão, olha o que encontramos, Da Atena, do outro lado até só tem alguns pontos de lentidão, mas esse lado, quem está saindo da região leste de São Paulo em direção à região oeste, dá uma olhada nisso aqui, Da Atena, olha, está até bonito, parece uma árvore de Natal, mas lá embaixo está triste, Da Atena. Estacionamento está sem aberto, daqui a pouco estão cobrando estacionamento aí, está isso mesmo, comandante? É isso mesmo, Da Atena, vai cobrar taxa de ocupação do espaço, já que não tem movimento, olha, totalmente, você vê que eu estou abrindo, não é um pontinho para falar que a gente está querendo chamar atenção para um ponto, é lá na inteira, Biasotti, mostra aí, olha o tamanho disso aqui, Da Atena, são vários quilômetros de lentidão, motorista com paciência, que as vias alternativas que ele acha que pode aparecer pelo aplicativo, também está travado, ou seja, paciência e muita Da Atena. Olha, o mapa do trânsito para você, aqui com o melhor do ar, o comandante Hamilton, e com o Biasotti aí, trânsito praticamente parado, nas marginais, as ruas marginais, são 58 quilômetros de extensão, são os pontos de escoamento de trânsito em São Paulo, a situação de dificuldade nas marginais, quando uma para, a outra para também, não tem jeito, você vê que permanece com chuva em São Paulo, não é chuva forte, mas o suficiente para causar um trânsito maior, uma vez que muita gente já está voltando de férias, e a cidade que tem milhões de veículos, e aí já começa a apresentar problemas com o trânsito de veículos, ainda não tem o número total de veículos que deixou a capital, veículos que deixaram a capital, não voltaram ainda, mas mesmo assim tem muito carro, muito caminhão, muito ônibus, e São Paulo tem 33 mil vias aí, a maioria delas já começa a ficar complicada com o povão querendo voltar de férias. CRIBE organizado, a polícia localiza 300 quilos de maconha na rota da droga, Marcelo Moreira, me ajuda aí, ô Claudinho Gigante. Do alto helicóptero da polícia, a rodoviária federal identifica o veículo suspeito numa rodovia do Paraná, e a abordagem não demora a acontecer, os 300 quilos de maconha estavam em todas as partes do veículo, o flagrante foi na cidade de Toledo, no norte paranaense, o motorista e o passageiro foram presos, em Londrina, na mesma região, a PRF apreendeu mais 200 quilos de maconha, o motorista tentou escapar da fiscalização, houve uma rápida perseguição que durou 10 quilômetros, dois homens foram presos em flagrante, em Maringá, também no norte do Paraná, o motorista deste Citroën foi preso, além de transportar meia tonelada de maconha, o homem estava a bordo de um carro roubado. Datena, toda maconha que sai do Paraguai fica no mercado interno, o tráfico dominado pelas duas maiores facções do país, o PCC e o Comando Vermelho do Rio. O transporte é terrestre, os presos normalmente são pessoas desempregadas que aceitam uma recompensa financeira para levar a droga até o destino final. Já a cocaína vem do Peru e da Bolívia, 80% da exportação segue para a Europa, a droga passa pelo Mato Grosso do Sul e Paraná e depois segue para outros estados, principalmente o eixo Rio-São Paulo. Nós tivemos tiro pra caramba, falando em apreensão de drogas, a Sandra Redivo vem com a apreensão de drogas do DENAC daqui a pouquinho ao vivo e tem matéria também, mas tiros ontem que a gente observou no Rio de Janeiro, né, Marcos Adoc? Para depois executar aquele cidadão que é chefe de milícia e na realidade começou na sexta-feira. Bota aí, ô Fidel, sai que é bala, velho. Olha lá, sai que é bala. Depois mais uma vez tiros e foi ontem. Deixa eu ver os tiros de ontem. Cadê os tiros de ontem, velho? Bala pra todo lado, tiro pra todo lado e granada, inclusive naquele caveirão. Isso é tiro de 7,62, pelo barulho, 7,62 e também uma granada lá no caveirão. Hoje teve mais tiros. Tiros e granadas, carro blindado da polícia é atacado novamente em comunidade. Foi o caveirão. Marcos Adoc, o crime organizado, não respeita ninguém em lugar nenhum. Põe na tela, Claudinho. O caveirão blindado da polícia militar tentava avançar pelas ruas da favela do Jacarezinho quando foi atacado pelos traficantes do Comando Vermelho. Meio do tiroteio, moradores em pânico. Quem vive na região afirma que os tiroteios são constantes desde o início do ano. É de uma favela até num programa de segurança do governo do estado, cidade integrada. Datena, a polícia militar reforçou o patrulhamento no Jacarezinho e disse que esses confrontos se intensificaram e que a corporação está instalando uma nova base de segurança na favela. Na segunda, mais tiroteio. Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e do Batalhão de Ações com Cães caçavam por traficantes quando o tiroteio começou. Granadas, correria e trens parados. Várias estações tiveram que ter as portas fechadas devido à violência. Um caveirão precisou ser rebocado pela polícia. Tá doido, Gabi. Tá doido hoje, Gabi. Tá doido, tá doido. Tô preso na escala. Na semana passada, dois homens morreram e quatro pessoas ficaram feridas durante uma operação da Polícia Militar no Jacarezinho. De acordo com a corporação, os homens que morreram e um dos baleados são suspeitos de integrar facções criminosas. Já os outros três feridos são vítimas de balas perdidas. Na ação, foram apreendidas duas pistolas, três granadas e 52 munições. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, esse ano já foram registrados mais de 20 tiroteios na região. Que é bala, hein? Sai que é bala o Sadoc vai falar mais uma vez da morte daquele sujeito que queria pegar o lugar do Zinho. Daqui a pouco. Uma carreta parada aí em cima de que rodovia? Acesso para que local? Pois não, comandante Hamilton? Melhor do ar com o Biazotti. Pois não, Hamilton? Pois é, Datena. É o último retorno aqui da Ianguera para quem vem do interior do sentido de São Paulo. O cara quebrou aqui, mas esse caminhão foi malvado. Eu sei que não é culpa dele, né, Datena? Mas ele vai complicar a vida de muita gente. Foi agora, Datena. Começa a formar lentidão agora. O pessoal já dando ré. É perigoso, né? Voltando na contramão, piscorregadia, dá uma freada aí. Nem sempre o carro para na condição que o motorista espera, né? E aí corre o risco de mais um acidente. Acabou de acontecer? Mostra lá, Biazotti. Biazotti, mostra lá. Olha lá. A carreta quebrou agora. Quebrou bem agora, viu, Datena? E não dá passagem. Não tem como passar ali. Aí o cara quer voltar de ré ou então voltar na contramão. Não dá, né? É aí que causa acidente. Rodovia em Anguera. Logo no começo ali, comandante Hamilton? É no primeiro retorno da Atena. Um pouquinho antes da Marginal. A altura do quilômetro 16 da rodovia em Anguera. Enquanto eu falo com você, está vendo lá, juntando trânsito? Isso acabou de acontecer. Olha, acabou de acontecer e o trânsito da em Anguera começa a ficar realmente congestionado. É no sentido capital interior, né, Milton? Isso, é o sentido interior capital da Atena. Sentido interior capital. do Jaraguá. Sentido interior capital. Logo depois do pico do Jaraguá, você que vai fazer o acesso de retorno, evite esse local sentido interior capital. Carreta quebrada, acho que não vai voltar. Voltou a funcionar? Acho que o cara conseguiu dar a partida na carreta. Você é milagroso, hein, Daterna? É, milagre. Voltou a andar. A gente um dia estava dando um cara aqui deitado no chão, e eu lamentando que o sujeito tinha sido morto. Acho que foi em Carapicuiba. Eu lembrei disso. O cara acho que estava de fogo, levantou, e eu falei, Lázaro, ele reviveu. Não foi, Milton? Sabe nós dois aqui, reclamando, olha, o cara morreu, o cara morreu. Faz milagre. Aí, de repente, o cara levanta, acho que o cara estava mamado. O cara levanta, eu falei, Lázaro, milagre, o cara reviveu. Ô, Marcelo, queria que o cara vá comprar essa caixinha nova aqui. Isso aqui está aparecendo muito. Eu já pedi umas 80 vezes aqui. Esse é o Hamilton melhor do ar. Olha, é morte de milicianos. Pipito é o principal suspeito de matar Sérgio Bomba. Tem cada nome desses caras aí? Mas tudo pela disputa do posto do miliciano que comandava tudo aí no Rio de Janeiro. Sadoque, rapidamente, é Baco Sadoque. Zinho é o que se entregou e tudo sobre isso. É disputa. O Pipito quer assumir, o Sérgio Bomba assumiria e um matou o outro da tena. Tá, gente. Daricol e Tim, da tela da Band, é tiro pra caramba. E tem apreensão de drogas aqui. Cadê a Sandra Redivo com apreensão de drogas enorme? É, aqui nós temos o DENAC e agora chegando droga também. Chegando mais droga aí, pois não? Sandra Redivo. Sim, Datena. Aqui no DENAC foram três ações. Uma na Zona Leste, outra na Zona Sul e agora há pouco, Datena, agora há pouco foi aqui na rodoviária Barra Funda. Uma boliviana chegou aqui, Datena, na rodoviária trazendo cocaína e crack. A droga toda estava escondida numa garrafa térmica falsa, Datena, e também dentro de latas de conserva, conserva de frutas falsas. As latas, na verdade, estavam cheias da Atena de crack e também de cocaína. Na Zona Leste e na Zona Sul foram duas casas-bomba da Atena, onde a polícia pegou aí mais de 200 quilos de cocaína e também uma submetralhadora da Atena. Muita munição, colete balístico e pelo menos cinco pessoas foram presas em menos de 24 horas, Datena. Isso na Zona Leste e também aqui na Zona Sul de São Paulo. Lata de cocaína, lata de cocaína, cocaína em conserva. A gente já viu suco de uva com cocaína aqui, já vimos de tudo. Camisa engomada com cocaína, já vimos de tudo aqui. Agora suco, suco de uva e lata em conserva e a primeira vez é conserva de pêssego, cheiro de cocaína. É a primeira vez que eu vejo isso aí. Dante Hamilton, trânsito complicado por causa da chuva. Chuva fina, mas capaz de parar o trânsito em boa parte de São Paulo, Hamilton? Pois é, Datena. Recebemos a informação de uma partida aqui, uma colisão na rodovia Castelo Branco, sem vítima. Eu cheguei aqui, o que eu vejo mesmo é trânsito, Datena. Lembra que nós estávamos lançando muita lentidão no sentido capital interior? Agora já tem dos dois lados, eu não sei que situação é pior, Datena. Se é a situação chegando ou saindo de São Paulo, que os dois lados, muita luz vermelha e muita luz branca. Luz vermelha é sentido interior, luz branca é sentido capital. Olha, mais de 200 quilos de cocaína apreendidos em casa bomba usada para refinar na droga. Sandra Redivo, fora lata e conserva de pêssego. Olha lá, pêssego e palmito também. Vamos ver a Sandra Redivo na tela da Band. Me ajuda aí, ô Claudinho. Era aqui, neste emaranhado de galões, máquinas, apetrechos e até lixo que a droga era manipulada. São vários cômodos de uma mesma casa, usada como refinaria de cocaína na zona leste de São Paulo. Mais uma máquina, tem as bugigangas deles aqui. Cada cômodo da casa servia para uma parte do processo da droga. Apesar da bagunça, os traficantes se organizavam também por meio de um caderno de anotações, que foi apreendido. A polícia ainda está separando os materiais para saber o que cada saco ou tonel contém. No entanto, já sabe a quantidade de droga que estava pronta para a venda. Foram 215 quilos de cocaína em peças e a granel e 5 quilos de maconha. O maquinário também foi apreendido. Cinco balanças, duas prensas, uma máquina em baladeira e um moedor. Da Tena, duas pessoas foram presas na casa. Elas estavam manipulando a droga quando os policiais chegaram. Lá, eles também encontraram uma arma e muita munição. Na verdade, era uma submetralhadora com numeração raspada. Também foram apreendidos um carregador, muita munição e um colete balístico. Tem munição, a arma estava aqui. A submetralhadora ficava no quarto, onde os traficantes dormiam. Era ali, no meio de todo esse lixo e bagunça, que eles também guardavam o dinheiro. Pouco mais de 43 mil reais que foram apreendidos. Segundo a polícia, toda essa droga teria como destino São Paulo e região metropolitana. Na zona sul de São Paulo, a polícia também desmontou uma outra casa-bomba, onde foram apreendidos vários tipos de droga, entre eles, cocaína, maconha, rachixe, lança-perfume e êxtase. Três pessoas foram presas em flagrante. Quase nove toneladas de cocaína pura, a maior apreensão da história da Bolívia. A carga foi avaliada em meio bilhão de dólares, dois bilhões e meio de reais. A droga estava debaixo de uma carga de pisos de madeira e seguiria nos próximos dias para Amsterdã, na Holanda, através do Chile. A apreensão aconteceu na cidade de Oruro, no interior da Bolívia. As nove toneladas de cocaína foram localizadas pela polícia boliviana dentro de um container. O caminhão tinha acabado de sair de Santa Cruz de La Sierra. O motorista e o responsável pela exportação, o engenheiro colombiano, foram presos em flagrante. A empresa que cuidou do envio da carga de madeira para a Holanda existe há mais de 15 anos e exportava produtos diversos para países como Bósnia, Alemanha, China, França e Bélgica através de portos do Chile. Da Atena, com o reforço na segurança dos portos brasileiros, os traficantes de países produtores da droga estão buscando alternativas para mandar a cocaína pura para a Europa. Nos últimos meses, as apreensões de drogas nos portos chilenos triplicaram. A cocaína que sai do Peru, da Bolívia e até da Colômbia segue de caminhão para o Chile. Os criminosos usam cargas diversas para camuflar o entorpecente dentro do container e assim driblar a fiscalização alfandegária. Entre as apreensões de cocaína pura vinda do Chile, 2023 registrou a descoberta de meia tonelada no porto de Marcélia, na França, e 140 quilos no porto da Antuérpia, na Bélgica. Em 2021, autoridades panamenhas localizaram três toneladas e meia de drogas num navio com bandeira chilena. Os destinos quase sempre são os portos de Amsterdã, na Holanda e Antuérpia, na Bélgica. Quanto mais ao leste europeu, mais caro se torna o quilo da cocaína pura. Uma outra alternativa usada por traficantes internacionais são os países do Caribe. Mas aí a droga tem como destino o México e os Estados Unidos. Olha, nuvens carregadas aqui em São Paulo, mas não o suficiente para provocar alagamentos, tempestades mais fortes. Caíram 37 árvores, mas isso foi mais cedo, quando havia um vento maior. Não há possibilidade de chuva mais intensa hoje. Amanhã chove um pouquinho mais, mas nem tanto assim. Chuva mais forte deve vir no fim de semana, principalmente no sábado e domingo. Mas há previsão de chuva forte para o litoral por esses dias, principalmente o litoral norte, que chegou a ser muito atingido na região de São Sebastião, Bairro do Saí, Juqueí. Quando nós estivermos lá, né, Hamilton? Por enquanto, a chuva não está causando estragos, a não ser congestionamentos enormes aí que o trânsito fica mais difícil com a chuva, não, Hamilton? Exatamente, Tatiana. O que preocupa é restrição de visibilidade. Agora, aqui, por exemplo, a Castelo Branco saindo de São Paulo, você vê que o teto baixou bastante, também Raposo Tavares, tem pontos aí que o bloco cola no chão. Aí o motorista tem que tomar muito cuidado, lembrando também que o sistema imigrante de Santieta, a descida da serra, já teve, né, inclusive colisões lá em gavetamento, passado, né, antigamente já teve isso, então precisa tomar muito cuidado. A minha preocupação é essa, Tatiana, é chuva intermitente, piscorregadia, visibilidade pouca, o motorista tem que tomar muita atenção. Muita gente já voltou de férias, né, apesar de muita gente ainda continuar esperando para depois do carnaval, mas já tem bastante veículos aqui em São Paulo. A gente está vendo congestionamentos aí da marginal do Rio Tietê, marginal do Rio Pinheiros, não é? Castelo Branco, principalmente no sentido interior, temos congestionamentos. Realmente a chuva complica o trânsito, não é uma chuva forte, mas o suficiente para complicar o trânsito, nós pegamos até uma ligeira batida, um engavetamento de três ou quatro carros ali do Rodoanel. Então a situação é de trânsito complicado aqui em São Paulo, vá com calma, não custa nada você chegar 15 minutos depois, vai chegar com tranquilidade e sem contratempos, não é? O que nos preocupa também é que a chuva intermitente vai em área de riscos, solapando o terreno cada vez mais, não é? Aí uma base comunitária da polícia, uma operação sendo realizada pela polícia. Que local é esse aí, comandante Avilton? Aqui da Tenebar, o Eri, lembrando que há pouco teve aquele roubo da moto, então a gente está vendo aqui um bloqueio, pode ser que estejam ajudando naquela ocorrência que nós mostramos agora há pouco. Roubo de moto de um trabalhador aqui na região de Carapicuíba. Roubo de moto da região, eles estão fazendo uma blitz ali para tentar pegar esses bandidos que roubaram essa moto, mas deu para perceber que os congestionamentos são enormes, é melhor você trafegar com tranquilidade. Abre a jadela para o Marcelo Moreira, porque ele teve fim de semana, aí na região, né Marcelo, em que um cidadão correu com um facão, uma peixeira atrás de uma mulher, a ex-companheira dele, e quase que ele consegue matar essa moça, desfigurou a moça. Mais um parente deles estava ali e defendeu a ex-sogra, o genro defendeu a ex-sogra, ou a sogra, não sei se é sogra ainda, e acabou atirando no sujeito e impedindo que ele matasse a senhora, mas a família disse que ela havia sido perseguida há 14 anos. É isso, Marcelo? Exatamente, Datena, esse empresário, dono de uma academia em Carapicuíba, Datena, na verdade, salvou a vida da ex-sogra. Ele tem uma filha com a filha desta mulher que seria morta pelo ex-marido ali em Carapicuíba. Esse homem estava correndo atrás dela com um facão de 30 centímetros, tinha dado cinco golpes nas costas e no pescoço da Cristina de 49 anos, quando o ex-genro chegou, se aproximou, dava uma carona a ela e deu um tiro na direção desse agressor. Ele já foi indiciado, mas o delegado acredita que não há necessidade de pedido de prisão, uma vez que ele agiu em legítima defesa, Datena. Bom, Zona Norte de São Paulo, atenção, Zona Norte de São Paulo, uma tentativa de assalto acabou com a morte do dono do local a ser assaltado. São dois indivíduos em fuga, homem morre em tentativa de assalto. Homem morre em tentativa de assalto, Zona Norte de São Paulo, André Guia. Isso mesmo, Datena, aqui na região do Tremembé, Datena, foi uma tentativa de assalto a uma loja de roupas, não se sabe o que aconteceu, mas o dono da loja acabou levando um tiro na cabeça, foi socorrido, mas acabou morrendo no hospital e os dois bandidos em fuga nesse momento, Datena. Olha, mulher salva de feminicídio, família diz que agressou, ameaçava a vítima desde o nascimento do filho há 14 anos. Kelly diz, imagina o sofrimento dessa mulher. Põe na tela, Cláudio. Foi com este facão de quase 30 centímetros que César Souza da Conceição tentou matar a mãe do filho dele em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A lojista de 49 anos já se recupera em casa, mas vai precisar de cirurgia plástica e de tratamento psicológico, segundo a mãe que aceitou falar com a nossa reportagem por telefone. Ela está muito amatizada, ela não tem condição de falar com ninguém. Foi muito esporto no pescoço. Foi golpeada no pescoço, o que mais? Pescoço, cabeça, nas costas, fazer cirurgia plástica, se Deus quiser, só ela fará. A tentativa de feminicídio aconteceu em frente à casa onde César morava. Datena, mãe da vítima, contou que o neto havia dormido aqui na casa do pai dele e que a mulher veio buscá-lo junto com o ex-gerro de carro. Mas ao invés de César acordar o garoto e trazê-lo, ele trouxe uma faca e passou a golpeá-la. Ele deixou e pegou a faca, mas ela pensou que ele quis acordar o menino. Só correu, correu, aí chegou até a porta do carro para tentar abrir, mas estava travada a porta do carro. Foi do nada isso? Do nada, do nada, ele aqui é programado. Acho que ele trouxe o menino mesmo programando isso. De acordo com a mãe da vítima, o neto estava na casa do pai já que havia feito o aniversário e César insistiu para estar com o garoto. A mulher acabou deixando com medo de que ele invadisse a casa dela e tentasse esfaquear ela como fez no ano passado quando o adolescente passou o aniversário com a mãe. Foram apenas oito meses de relacionamento. Durante esse tempo a mulher engravidou. O casal terminou por causa do ciúme doentio de César. A mãe da vítima disse que o homem passou 14 anos obcecado por ela. Falava as coisas para o menino que ia matar ela. Era minha menina e era com medo. A gente com medo que aconteceu o pior. Foi um tempo. Deus sabe o que faz. A vida marcada por ameaças e agressões terminou com a morte de César que só não golpeou mais a vítima porque foi baleado pelo ex-genro. O filho do casal estava dormindo quando tudo aconteceu. Ele só acordou depois que a mãe já estava ferida e o pai morto. Pensou que o pai tinha feito isso com a mãe que tinha fugido. Aí ele veio sentando na sala e falou pai, meu pai morreu, né? Melhor ex do que minha mãe. Aí foi dolorido quando ele falou isso. O rapaz que atirou em César foi indiciado por homicídio mas vai responder em liberdade já que agiu em legítima defesa de terceiros. O homem que salvou a vida da ex-sogra atirando contra o agressor dela se apresentou na delegacia levando a arma e a munição usada. Em depoimento ele contou que a vítima pediu que ele a acompanhasse até a casa de César para buscar o filho. Ela tinha deixado o filho menor de idade lá, adolescente e ele era para ter devolvido essa criança na quinta-feira e já era sexta então ela foi lá para tentar pegar a criança porque o cara era violento e pediu para ela que ele acompanhasse. Da tena, o homem contou à polícia que ficou aguardando no carro enquanto a ex-sogra desceu para buscar o filho. De repente César e a vítima começaram a brigar. A briga foi ficando feia. O homem então ligou para um 90 mas não deu tempo de esperar a polícia. Ele teve que descer do carro e para tentar salvar a vida da ex-sogra não teve outra saída se não atirar. Nós constatamos que existe essa chamada para o 90 no horário dos fatos só que ele falou que não deu nem tempo que o cara saiu de dentro da faca da casa com uma faca uma faca grande e começou a golpeá-la com faca. O rapaz que é atirador esportivo e estava com a pistola 9mm no carro ainda precisou carregá-la colocou uma munição e foi correndo salvar a vida da vítima que já tinha sido golpeada várias vezes. Nem após ser baleado na barriga o agressor parou. Mesmo assim o cara ainda continuava se movimentando tentando agredir daí ele entrou em luta corporal com o cara já baleado tirou a faca da mão dele. Segundo o delegado o homem levou a ex-sogra para o hospital e no caminho ainda pediu que alguém chamasse o SAMU para socorrer o agressor. O rapaz que atirou é dono de uma academia em Carapicuíba e não tem antecedentes criminais. De acordo com o delegado depois que o inquérito for finalizado o Ministério Público vai decidir se o homem vai ou não ser denunciado pelo homicídio. Fazer o relatório dele mais breve possível ao Ministério da Justiça para que o Ministério Público possa analisar também e decidir se denuncia ou não o rapaz. Ele teria agido em legítima defesa na defesa de terceiros. A mulher que quase morreu esfaqueada já tinha feito o boletim de ocorrência contra César por agressão em 2010. Ela contou que no ano passado ele também tentou matá-la. Quando nós conversamos com o doutor Alexandre aqui ficou claro que ele compartilha na mesma tese que nós compartilhamos. Agora depende do Ministério Público. O cidadão que agiu ali agiu em absoluta legítima defesa. O sujeito estava em agressão ampla com um facão enorme tem o facão aqui que eu até apontei várias vezes uma peixeira ele desfigurou a moça ele ia matá-la. Se o cara não intervém se o rapaz não intervém a moça ia morrer. Você entendeu? A mulher ia morrer e há 14 anos ela sofre na mão desse maldito. Quando o rapaz interveio ele cessou a agressão porque senão ela iria morrer. Por isso o doutor Alexandre parece que o inquérito está sendo conduzido para legítima defesa de terceiros e na minha modesta opinião foi o que aconteceu. se ele não mata o cara o cara ia matar a mulher não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Entendeu? Mas absolutamente nenhuma. Bom, trânsito em São Paulo por causa da chuva veja as imagens aí não chove forte em São Paulo repito mas tem imagens das marginais congestionadas vários pontos de São Paulo com congestionamentos o helicóptero está mostrando aí com o comandante Abilton Melhor do ar. Pois não André Guiá? É isso mesmo da Atena e a marginal Tietê para quem segue em direção a rodovia Anhanguera Bandeirantes ali no sentido Penhalapa o trânsito completamente parado desde a saída da Dutra da Atena e agora a CET registra mais de 550 quilômetros de congestionamento um dos maiores índices deste mês de janeiro da Atena é muito para mês e férias é muito isso por causa da chuva e tivemos acidente aí na Enajá uma pancada até que razoavelmente forte na Enajá felizmente as duas vítimas que ocupavam o carro que foi batido por um ônibus aí colhido por um ônibus felizmente nem a motorista nem a passageira se feriram com gravidade no ônibus também não porque obviamente com a pista lisa há acidentes no Rodonel a gente mostrava com o Hamilton um pequeno engavetamento ali sem vítimas também mas com essa chuva o trânsito vai ficando complicado tem as imagens do trânsito com o comandante Hamilton melhor do ar imagens do Biazotti aí não é isso o André Aguiar é isso mesmo da Atena chuva trânsito pesado e aí a gente tem aí esses acidentes felizmente sem nenhuma vítima grave mas que complica bastante o trânsito seja nas rodovias seja na própria cidade aqui de São Paulo ali à direita na Anhanguera você percebe que apenas uma batidinha ali na Anhanguera batidinha porque não foi no meu carro mas uma batidinha ali provoca congestionamentos enormes na saída da Anhanguera foi mais cedo agora há pouco também uma carreta acabou parando numa alça de retorno da rodovia Anhanguera mas logo em seguida o cara conseguiu funcionar porque estão ia ser difícil passar carro ele não tinha como passar as pessoas estavam ameaçando voltar na contramão quando o rapaz o motorista do caminhão conseguiu obviamente colocar o caminhão em funcionamento que facilitou muito porque senão ia ter congestionamentos ali também Castelo Branco praticamente insuportável principalmente no sentido capital interior por causa de obras aí chuva é isso André Aguiar? Exatamente Datena um estacionamento a céu aberto desde aqui da saída já quase aqui da região aqui do Amarginal até pelo menos a passagem ali por Barueri o trânsito realmente muito complicado agora Datena Crime organizado uma tonelada em beia de maconha em vacação e apreendida Sandra Redivo olho na tela olho na bande me ajuda aí ô Claudinho Mais de uma tonelada de maconha apreendida esse foi o resultado de uma operação da Polícia Federal no Paraná era de manhã cedo quando uma embarcação foi avistada pelos federais circulando pelo lago Itaipu no entanto ela era irregular e já vinha sendo monitorada pelos federais que receberam a informação de que ela transportava drogas a embarcação vinha do Paraguai e fazia a travessia para o Brasil sem autorização quando o barqueiro viu a polícia encostou em um porto clandestino abandonou o barco e fugiu a pé pela mata na região em vistoria os policiais encontraram diversos fardos enrolados em sacos plásticos e dentro deles muita maconha quase uma tonelada e meia a droga foi apreendida mas ninguém foi preso e tudo foi encaminhado para a Polícia Federal de Foz do Iguaçu no Paraná Datena ao Lago de Itaipu tem dado muita dor de cabeça para a Polícia Federal isso porque é um dos principais corredores para o tráfico de drogas e também de armas entre Paraguai e Brasil são mais de 220 quilômetros de extensão um trajeto bastante usado pelos traficantes justamente por isso o patrulhamento foi reforçado e toda a extensão é monitorada por policiais lotados nas delegacias especiais da Polícia Marítima em Foz do Iguaçu e Guaíra mas a Polícia Civil e Militar tem atuado nos municípios ribeirinhos trabalhando na identificação e prisão de traficantes e envolvidos de alguma forma com o tráfico isso porque o lago tem um total de 1.350 quilômetros de margens e nelas existem cerca de 3 mil pontos identificados de embarque e desembarque de armas drogas e produtos contrabandeados que atravessam a fronteira utilizando pequenas embarcações recentemente um barco que fazia a travessia Paraguai-Brasil pelo rio Paraná também foi apreendido uma patrulha marítima da Polícia Federal desconfiou do nervosismo do piloto da embarcação de aproximadamente 7 metros e resolveu abordá-lo mas o piloto fugiu e pulou no rio depois entrou em uma área de mata já do lado paraguaio no interior da pequena embarcação os agentes encontraram mais de mil quilos de maconha que haviam acabado de sair do país vizinho e seriam deixados em Foz do Iguaçu na outra margem do rio Paraná aliás este rio também é muito usado pelos traficantes do crime organizado no transporte de drogas principalmente à noite segundo a polícia o PCC age naquela região fazendo contrabando também de armas cigarros e eletroeletrônicos tudo pelas águas nós tivemos um crime terrível lá em Minas Gerais quando um cidadão por causa de briga de trânsito atirou de dentro de um Fiat e um no branco nessa menininha e matou o Wagner está direto de Minas de BH dando as últimas informações atualizando o caso se pelo menos localizaram esse sujeito que teria atirado e tirado a vida da garota cadê o Wagner por gentileza o Wagner de Oliveira direto de Belo Horizonte cadê o Wagner não está aí Claudinho se está aí por gentileza Wagner fala da Tena um abraço para você para todo mundo que está com a gente aqui no Brasil gente pois é nesse momento nós estamos aqui em frente a delegacia de obsídios de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte já passa de três horas o depoimento dos familiares da pequena garota que infelizmente morreu depois de ser atingida com uma bala na cabeça no final de semana a pequena Melissa Maria Alexandre Ribeiro de apenas seis anos de idade o que aconteceu da Tena ela estava voltando na caminhonete com o pai com a avó e com um irmão dela de três anos de idade quando um veículo um emparelhou ao lado dessa caminhonete e efetuou disparos um dos tiros acabou atingindo a menininha que infelizmente morreu a caminho de hospital estão prestando depoimento aqui como eu disse a avó da criança que estava no carro e também o pai que estava dirigindo o carro eu conversei agora há pouco com o pai ele disse que em momento algum houve discussão ele disse que esse Uno Branco emparelhou parou ao lado da caminhonete começou a xingar esse motorista e depois efetuou os disparos essa garotinha foi encaminhada para o hospital mas infelizmente morreu ela foi sepultada nesta segunda-feira em Raposos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e a polícia civil está investigando esse caso a única informação precisa que a polícia tem é que o veículo Uno tem um amassado na frente e aí os familiares estão nesse momento aqui na delegacia de contagem prestando depoimento além da avó e do pai dessa criança estão aqui também a mãe dessa menina e duas tias que estão acompanhando esses depoimentos a família está bastante abalada bastante triste que não é para menos infelizmente um crime brutal não é possível a informação inicial passada pela polícia que seria uma discussão de trânsito mas o pai garantiu que não houve discussão de qualquer forma uma brutalidade a morte dessa garotinha de apenas 6 anos de idade na Fernão Dias BR381 entre Contagem e Betim aqui na região metropolitana de Belo Horizonte a gente segue por aqui possivelmente após esses depoimentos os familiares vão falar com a imprensa é com você e jogar a chave fora como é que você pode atirar na direção de um carro onde você pode matar alguém homem de idade mulher criança acabou sendo a Melissa que perdeu a vida com tão pouca idade por causa de um criminoso um canalha que qualquer que tenha sido motivo merece ir para a cadeia homem é preso em operação contra a pedofilia por pagar adolescente em troca de vícios sexuais Marcelo Moreira onde foi isso hein Marcelo Moreira e quem deu essa cana aí Marcelo Datena delegacia de pedofilia aqui do DHPP a prisão foi no Itaim Paulista Zona Leste de São Paulo Datena é doutor Ivaldo a equipe adoram pegar um canalha nojento desse aí execrável desse aí parabéns aí Ivaldo e toda a equipe Marcelo põe na tela o Claudinho gigante autônomo foi preso na Zona Leste de São Paulo ele é acusado de dar dinheiro para uma adolescente do interior da Paraíba em troca de vídeos de sexo e fotos sensuais produzidos pela vítima o suspeito foi preso temporariamente numa investigação que começou no Nordeste do país e se confirmou na região leste da capital paulista o aparelho celular do autônomo foi apreendido e passará por perícia a equipe da delegacia de pedofilia do DHPP que prendeu o acusado hoje é a mesma que na semana passada tirou de circulação outros dois acusados de crimes sexuais contra crianças um caso de pedofilia que envolve uma mãe de duas meninas de 8 e 5 anos os policiais da delegacia especializada do DHPP investigavam um funcionário aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo a denúncia era de armazenar e compartilhar imagens de crianças e adolescentes sendo abusadas sexualmente e nuas na casa do homem de 63 anos na zona leste da capital paulista os investigadores descobriram um esquema ainda mais revoltante no computador do escrevente aposentado os policiais da delegacia de combate à pedofilia descobriram a participação de uma mulher no crime contra crianças e adolescentes onde as vítimas eram as próprias filhas da Tena segundo a polícia civil a mulher de 28 anos que trabalhou temporariamente no fórum de Ferraz de Vasconcelos na Grande São Paulo gravava as próprias filhas nuas e passava as imagens para o colega em um dos computadores apreendidos os policiais civis descobriram também que o acusado passou a violentar as duas meninas com autorização da mãe das crianças os vídeos eram vendidos através de sites da internet proibida ou dark web a pedófilos de todo o mundo o funcionário aposentado do fórum que chegou a usar o computador do judiciário para compartilhar pedofilia enquanto estava na ativa e a mãe das meninas vão responder por estupro de vulnerável e por armazenar e compartilhar imagens pornográficas envolvendo crianças a polícia apreendeu computadores na casa dos dois acusados além de roupas das meninas as vestes são as mesmas que aparecem nos vídeos e passarão por perícia para incluir mais provas ao inquérito nesta terça policiais da mesma delegacia prenderam pela segunda vez em menos de um ano um funcionário de um hospital da zona sul de São Paulo ele também guardava no computador imagens de crianças e adolescentes vítimas de abuso na primeira vez que foi preso o acusado pôs a culpa em sobrinhos adolescentes e por isso foi liberado bom aqui no interior de São Paulo em Cândido Bota o Tarciso estava dando uma entrevista ao governador veja o que aconteceu veja aí tá aí o Tarciso caiu o governador de São Paulo felizmente que caiu do palanque ali infelizmente que ninguém se feriu senão nem brincadeira eu ia fazer com isso veja que coisa impressionante estava lá no interior de São Paulo que cidade é o André? Cândido Bota da Tena Cândido Bota de repente o chão desabou o chão desabou ainda bem que era baixinho ali né André? é mas que é interessante é interessante porque não é a gente que está lá o Tarciso levou um susto quem não levaria quer ver na câmera lenta dá pra você ver o susto que leva o nosso Tarciso aí olha o governador caiu mas felizmente está tudo bem não se feriu ninguém ferido aí na queda do governador por isso quando você fala que caiu o fulano já fica de orelha em pé ainda bem que foi do palanque está firme e forte o Tarciso aqui no governo de São Paulo mas o susto é monstro o susto é monstro imagina o cara que arrumou o palanque deve estar ferrado uma hora dessa palanque nenhum ele vai arrumar mais o analfrágio na Bahia infelizmente hoje foi encontrado o corpo da menina de sete anos com oito mortos mais um corpo de um homem de quarenta anos que estavam desaparecidos a menina e o homem desde ontem confirmando oito mortos até agora e o capitão aí desse barco que deu no pé ficou de se apresentar à polícia até agora não sei se apresentou não sei também se o nosso glorioso Léo Bala está lá para falar sobre isso mas a reportagem é do Eberson Miranda encontrado hoje o corpo da criança põe na tela me ajuda aí o Claudinho As buscas começaram cedo às cinco da manhã um posto de comando montado no pier da cidade serviu de base para as operações Nós como bombeiros estamos preparados para essas situações mas a gente tem como missão salvar vidas e quando a gente não consegue estar chegando a um local para salvar vidas e a gente está buscando pessoas já sem vida é uma situação que comove Em menos de duas horas dois corpos que estavam desaparecidos foram localizados na superfície próximo à ilha de Maria Guarda A primeira vítima encontrada foi Alícia Maria Souza de seis anos Minutos depois o corpo de Wanderson de Queiroz de 42 também foi resgatado Wanderson e Alícia eram primos nascidos em Madre de Deus Desmoronei porque pessoas tão conhecidas quando eu vi as imagens na televisão que eu liguei no pier aguardando notícias de seus familiares eu me dirigi até o pia depois eu fui até a casa dessas famílias e elas estão assim devastadas é o coração dilacerado Na cidade o clima é de luto Na realidade são parentes familiares amigos eles amados alegres pessoas que a gente vê que vai deixar vazio vai deixar saudade Na rua onde moravam outras duas vítimas Rosimeire e Rian familiares e amigos se reuniram em oração tia e sobrinho foram os primeiros a serem resgatados sem vida no dia do naufrágio os dois foram enterrados no cemitério Jardim da Eternidade abalados parentes e amigos não quiseram gravar a entrevista Datena com o resultado das buscas subiu para oito o número de mortes no naufrágio na Bahia de Todos os Santos o corpo de bombeiros continuou o trabalho ao longo do dia mas no final da tarde encerrou a procura por sobreviventes a gente manteve três embarcações cerca de 40 bombeiros apoio de moto aquática drones a polícia militar disponibilizou o helicóptero do Graé então a gente fez um trabalho intenso para que a gente pudesse salvar o maior número de pessoas de vidas possíveis no mar ainda era possível ver a embarcação virada o veículo segue apreendido no terminal marítimo de Madre de Deus segundo testemunhas uma confusão generalizada com mais de 20 pessoas dentro do barco teria sido motivo para o naufrágio o saveiro não era autorizado para fazer o transporte de passageiros e estava com a capacidade excedida o condutor e dono do veículo está foragido precisa ver cadê o cara o capitão ficou de se apresentar com o delegado hoje com o advogado hoje ao delegado no caso até agora nada o Léo Bala fala direto da Bahia o corpo da criança de 7 anos encontrado hoje ao lado do homem de 40 anos de idade o capitão precisava explicar porque tinha mais de 20 pessoas num barco e cabem 10 põe na tela o nosso Léo Bala pois é da Tena ótima tarde mais uma vez para você e para quem está acompanhando o Brasil gente nós voltamos já para atualizar as informações mas até o momento da Tena o comandante o capitão da embarcação até agora não foi apresentado não se apresentou ainda a delegacia tanto de Madre de Deus quanto aqui na capital baiana até porque todo mundo quer saber o que foi que aconteceu naquele dia se houve realmente uma briga se não houve porque ele levou 25 pessoas se a embarcação só caberiam apenas 11 pessoas 10 passageiros com mais um tripulante então essa é a dúvida esses são os esclarecimentos que ele precisa mostrar para a polícia e também mostrar para a população para saber o que de fato realmente aconteceu então vale lembrar que agora são 8 o número de pessoas que foram mortas nessa tragédia lá em Madre de Deus onde uma embarcação saiu da ilha de Maria Guarda para a cidade de Madre de Deus para o porto Mirim que fica em Madre de Deus então a lista dos óbitos então da Tena já aumentou agora a lista para 8 pessoas é o Jonathan Miguel de 7 anos Caroline Barbosa de 17 anos Rian Kevni de 22 anos Flaviane Jesus de 29 anos Rayala dos Santos de 32 anos Rosimeire Maria de 59 anos Alice Maria de 6 anos Ivan Desson Queiroz de 42 anos vale lembrar também da Tena que ainda tem 3 vítimas que estão internadas na capital um menino de 6 anos uma outra criança de apenas 1 ano e uma idosa de 56 anos da Tena então esse caso precisa ser desvendado e pode ser a qualquer momento assim que o comandante da embarcação ele compareça à delegacia para poder prestar o depoimento com você da Tena tinha mais de 20 pessoas e cabem 10 está muito claro que o cara é responsável por homicídio no mínimo com dólar eventual ou então homicídio culposo como no Brasil tragédia não tem nome o cara dá no pé aparece depois de 48 horas e é liberado e nunca mais vai para a cadeia você entendeu como é que pode ter mais de 25 pessoas num barco onde cabiam 10 qualquer coisa que acontece aconteceu uma briga o barco virou e aí crianças mortas pessoas de idade mortas mortas também entendeu e esse sujeito até agora não se apresentou a polícia é bom atualizar com o Léo Bala para saber se ele se apresenta a qualquer momento que isso é uma tragédia olha hoje é o maior trânsito que nós temos em São Paulo no mês de janeiro ainda mês de férias né André Iá pelo helicóptero você vai ver as principais rodovias e também principais pontos de trânsito em São Paulo com congestionamentos enormes o comandante Hamilton dando as imagens aí de pontos da cidade a chuva foi intermitente choveu durante todo o dia de hoje um pouquinho mais forte de madrugada e pela manhã mas choveu a tarde toda não muito mas o suficiente para deixar vários pontos de São Paulo principalmente as marginais as rodovias que dão acesso ou que levam as pessoas ao mar ao sistema enchente de imigrantes ou então a rodovia em Anguera onde tivemos acidente né rodovia Bandeirantes Castelo Branco no sentido capital interior presidente Dutra foi o maior trânsito registrado até agora no mês de janeiro André Guiá tela grande exatamente isso da Tena segundo a CET são os maiores índices de lentidão aqui na cidade para este ano no período da manhã chegamos a 617 quilômetros agora estamos beirando aí os 600 quilômetros e aí a marginal Tietê que é o pior corredor agora para quem segue em direção Penhalapa em direção às rodovias Anhanguera Bandeirantes Castelo Branco em direção ao Cebolão parado desde a região ali da Ayrton Senna até pelo menos a chegada ali a essas rodovias da Tena olha e na zona norte de São Paulo abre aí o wipe para o Lucas Martins zona norte de São Paulo um homem foi morto com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto Lucas Martins da Tena a polícia militar foi acionada localizou esse comerciante já no chão balhado na cabeça chegou a ser socorrido a uma unidade de saúde da região mas acabou morrendo da Tena o que se sabe é que dois homens armados entraram lá muito possivelmente uma tentativa de assalto que terminou com esse homem balhado a polícia militar faz um grande cerco na região para tentar localizar esses criminosos é foi agora pouco do meio para o fim da tarde não foi Lucas Martins foi agora pouco não faz muito tempo não chegou a ser levado com vida mas morreu no hospital não é isso Lucas foi agora pouco da Tena pouco antes das quatro da tarde toda a área ainda permanece cercada com reforço policial para tentar localizar esses dois homens ali é uma loja de roupas da Tena esses homens entraram lá e lá no fundo dispararam contra a cabeça desse comerciante ninguém presenciou para saber se eles chegaram a anunciar o assalto se exigiram dinheiro celular mas tudo se desenha para que seja de fato um latrocínio ou seja esses bandidos atiraram nesse comerciante para roubar roubo de boto ali em Barueri a polícia fazendo as buscas para tentar achar esses roubadores trânsito intenso na cidade de São Paulo a chuva não parou em momento nenhum mas não foi intensa não vai ser intensa até o final de semana pelo menos essas as informações do CG que não erra trânsito intenso mesmo de impressionar das marginais da Castelo Branco e assim deve continuar você que vai voltar para casa volte com calma com tranquilidade a pista está escorregadia até no Rodoanel a gente pegou um pequeno engavetamento e 37 mudou é subiu para quase 50 árvores o número de queda de árvores o André Guiá é isso subiu um pouquinho da Atena subiu porque a chuva está intermitente é fraca mas é intermitente por isso as árvores estão continuam caindo aqui em São Paulo da Atena é também o vento Hamilton dizia que chegava a quase 50 km por hora lá no helicóptero 50 km por hora meu amigo é chuva para derrubar a árvore bidão só isso a copa das árvores fica realmente pesada por causa da chuva que não para não é uma chuva intensa não para 47 árvores caíram a mais impressionante de todas foi aquela que caiu em Itaquera espero que já tenham religado a luz ali em Itaquera perto do Curingão ali que a árvore cai e quando ela cai ela leva totalmente a fiação elétrica e você vê como levando aí uma fiação de alta tensão provoca curto circuito uma árvore grande pelo menos 14, 15 mil volts aí circulando nesses fios não é isso André Aguiar? é isso mesmo da Atena essa grande árvore que acabou caindo aí sobre a fiação na zona leste da capital paulista assustando ali moradores e comerciantes e a região chegou ali a ficar sem energia por conta deste incidente da Atena imagens do comandante Hamilton e do Biazotti aqui na tela da Band avião do tráfico lotado de cocaína não levanta voo por excesso de peso e é incendiado deixa eu ver o Lucas Martins aqui na tela da Band me ajuda aí Cláudio o incêndio foi em Rio Verde no estado de Canindeiu no Paraguai perto da fronteira com o Brasil por causa do fogo não foi possível identificar a matrícula do avião mas os textos em português no que restou da fuselagem indicam que a aeronave é brasileira o incêndio chamou a atenção de moradores de uma região rural de acordo com testemunhas foram pelo menos três tentativas sem sucesso de decolar a partir da pista clandestina de 600 metros até que uma caminhonete se aproximou e homens armados transferiram a carga aparentemente de quase uma tonelada resíduos no local indicam que era cocaína agentes da Senad que a polícia antidrogas do Paraguai da Atena acreditam que o avião do PCC não conseguiu decolar justamente por excesso de peso e por isso teve problemas mecânicos toda a cocaína foi retirada e o avião destruído para não deixar vestígios para investigação a rota da cocaína que cruza a fronteira entre Brasil e Paraguai tem alto fluxo de pequenos aviões clandestinos e voando em baixa altitude para evitar os radares o destino pode ser nos estados do Mato Grosso Mato Grosso do Sul Paraná ou um voo mais longo e arriscado até o interior de São Paulo um destes aviões foi interceptado pela FAB e fez um pouso forçado na cidade paulista de Araraquara tinha quase meia tonelada de cocaína em outra ação um bimotor de pequeno porte foi perseguido por dois caças A-29 Super Tucanos da FAB o piloto do crime desobedeceu a ordem de pouso e os caças da FAB atiraram o avião do PCC fez um pouso forçado duas pessoas fugiram do local e deixaram para trás também meia tonelada de pasta base de cocaína outra ação chamou ainda mais atenção porque os traficantes usaram uma pista na fazenda do cantor Leonardo era o transporte de 400 quilos de pasta base de cocaína a polícia chegou e houve tiroteio com morte de criminosos este Cessna T-210 foi interceptado antes de decolar para o Brasil por agentes da Senad quatro paraguaios e dois bolivianos foram presos preparando o transporte de 420 quilos de cocaína o carregamento seria vendido por quase 3 milhões de dólares o equivalente a mais de 15 milhões de reais a força aérea da coca está violenta a força aérea da coca não é verdade? bom o Abilton né Abilton o Abilton sobrevoou áreas aqui de São Paulo e não muito longe aqui em Carapicuíba Osasco deixa eu ver as imagens que o Abilton pegou agora há pouco pois não Abilton deixa eu ver as imagens aí tem encostas que já estão cimentadas porque de repente caíram tem outras que estão por cair tem até lona para evitar que essa chuva que está caindo de uma forma intermitente com uma chuva maior isso tudo vem abaixo e são áreas próximas aqui de São Paulo pelo menos um milhão mais de um milhão de pessoas moram em área de risco aqui em São Paulo quando a chuva vier e ela vem forte até pelo menos março até o início de março não é verdade? ela vem forte pode esperar que ela vem forte hoje choveu bastante mas não com tempestades e sim chuva é fraca mas o dia todo quando chover e chover muito forte isso aí vem abaixo não só aí como outras áreas de São Paulo a cidade de São Paulo as cidades da região como cidades do Brasil inteiro não tem na realidade uma política habitacional e as pessoas são obrigadas a morar no barranco a rachadura por que o cara vai morar no barranco? porque não tem casa para morar e aí a defesa civil que faz o que pode é que ela fala assim olha meu amigo você tem que sair daqui isso é imagem de agora há pouco você tem que sair daqui porque se tua casa vai cair tá bom eu vou pra onde? morar debaixo da ponte arrisca ficar aí e morre e vai morrer mais gente com escorregamento de terra anota o que eu estou falando aí para depois me cobrar olha pé na porta e sequestradores presos uma das vítimas da quadrilha foi rendida pelos bandidos enquanto dormia Carla Rabiu põe na tela Cláudio o aposentado de 82 anos foi sequestrado em outubro do ano passado e mantido como refém por 12 horas Datena o idoso foi sequestrado dentro de casa no Tatuapé zona leste de São Paulo quatro bandidos invadiram a residência durante a madrugada como não encontraram joias decidiram levar o aposentado a um cativeiro no Sapopemba entraram na casa desse senhor que estava dormindo era quatro horas da manhã ele ainda estava no seu repouso foi surpreendido por esses três indivíduos dentro do quarto dele munidos de faca esse é o local onde a vítima foi mantida como refém um lugar insalubre no meio de uma comunidade ali o idoso foi obrigado a fazer as transferências bancárias eles foram tentar fazer várias transações bancárias só que a vítima não lembrava não se recordava das senhas em razão da idade mas ele comunicou que guardava num cartãozinho num caderno que estava na casa dele os infratores foram ousados e voltaram para a casa da vítima para procurar esse caderninho e voltaram para o cativeiro 11 mil reais foi o prejuízo da vítima além do trauma deixado pela tortura psicológica que sofreu nas mãos dos criminosos o idoso foi libertado logo após o roubo e os bandidos ainda pagaram um carro de transporte por aplicativo para levar o aposentado de volta para casa a divisão anti-sequestro de São Paulo passou a investigar o caso e chegou aos quatro envolvidos o cumprimento de três prisões temporárias aconteceu antes mesmo do dia a nascer um dos sequestradores não foi encontrado mas as buscas por ele continuam dois celulares foram apreendidos na operação em um dos aparelhos a polícia encontrou indícios de outros crimes dois dos sequestradores já tinham passagens por crimes patrimoniais olha do comandante Hamilton e também do Biazotti a bande dá o mapa da mina para você dificuldade principalmente das marginais em relação a rodovia presidente Dutra e também em relação a Guarulhos enfim Ayrton Senna dificuldades também na Anguera porque um caminhão parou ali esse caminhão já foi retirado da realidade mas tivemos pelo menos dois acidentes na rodovia Anguera dá para girar mais as imagens aí rapidão continua chovendo fraco em São Paulo mas é principalmente nas marginais o trânsito é intenso e na Castelo Branco disse trânsito intenso das marginais e 47 árvores caíram hoje em São Paulo André Guiar é o maior índice de lentidão da cidade da Atena saiu agora a última a última a último levantamento da CT 645 quilômetros de congestionamento na capital agora às 19h Atena olha é muito para o mês de janeiro é muito é recorde mas é muito em bebês de férias a família foi rendida em assalto você vai ver daqui a pouco em detalhes aqui na tela da banda eu volto já organizado sorrindo a nossa cara e é covarde uma família assaltada aqui no Cambuci é obrigada a ficar de joelhos eles batem na família isso foi no bairro do Cambuci uma coisa assim impressionante as pessoas são obrigadas a se ajoelhar os bandidos estão em fuga ainda mas é impressionante como cada dia que passa o crime sorri da nossa cara e na verdade nos humilha isso não pode continuar esses caras não podem continuar folgados assim até que o cidadão tentou reagir ali não sei como é que não tomou um tiro com arma apontada para eles ali lamentável lamentável mesmo triste triste obrigados a ficar de joelhos quando o cidadão reagiu não sei como é que não tomou um tiro pelas costas mas levou chute covarde vagabundo sem vergonha também uma idosa ali no meio criança é o fim do mundo bom várias árvores caíram em São Paulo quase 50 47 árvores em queda em São Paulo hoje tem as imagens do comandante Abilton sempre bom ver o comandante Abilton na tela os congestionamentos continuam segundo o André Guiar maior congestionamento boa Abilton tchau abração Abilton o André Guiar maior congestionamento durante o período de férias em janeiro chegamos a quase 700 quilômetros de congestionamento o recorde em tempo normal foi de um pouco mais de mil veículos hoje quase 700 pois não André Guiar é isso mesmo o recorde é em torno de 1.200 quilômetros de congestionamento da Tena hoje 645 agora 7 horas da noite é o recorde é no período da tarde de manhã tivemos 617 muita chuva trânsito complicado e acidentes complicando bastante o trânsito da Tena é quase 50 árvores caíram o trânsito ainda está complicado vai devagar aí você que vai voltar para casa tira o pé um pouquinho porque não vale a pena chegar 15 minutos depois ou antes tchau Abilton abração comandante Abilton deixa eu ver as imagens da árvore que caiu lá em Itaquera aquela foi feia o André Guiar que é árvore grande o Coringão está está apagado o Coringão lá o Aenel o Ednel será que como é que chama esse negócio já roubou a luz lá o André Guiar a informação é que eles estavam em campo ali tentando resolver essa situação mas assustou muito quem passava por ali quem passava por ali ou mesmo quem mora na região ali de Itaquera ele estava em campo o Curitiba ou a companhia elétrica ali nesse momento acho que a companhia elétrica olha o tamanho da árvore que cai os fios de alta tensão são levados uma árvore enorme que caiu e caiu também uma árvore grandona na 23 de maio atrapalhando o trânsito mas o pessoal podou a árvore liberou o trânsito no meio da tarde é isso né André é isso mesmo essa árvore que caiu no sentido aeroporto e complicou bastante o trânsito da Tena olha a pior notícia de hoje certamente foi um cidadão foi assaltado no meio da tarde na zona norte de São Paulo e levou um tiro na cabeça ele chegou a ser socorrido não sei se foi pela polícia militar ou pelos homens do corpo de bombeiros mas quando chegou no hospital acabou morrendo zona norte de São Paulo assalto ao comércio um cidadão morto ninguém tem mais sossego desse país onde bandido só leva vantagem e a letalidade marginal só aumenta vem aí os dois melhores apresentadores da televisão brasileira o Eduardo Oineg e Adriana Araújo com participação especial da Joana Tratão boa noite com Deus sorte e saúde e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto